pelo ETEIT. O Carlos leciona atualmente farmacotécnica, farmacognosia, fitoterapia, cosmetologia e química analítica instrumental na Univale, em governador Valadares, e ele ministra também farmacologia clínica no curso de pós-graduação em farmacologia clínica e atenção farmacêutica na Unipac de Teoflotone, Minas Gerais. Já atuou nos cursos de farmácia e enfermagem das faculdades Docto e Unipac, de Teoflotone e de governador Valadares, e no curso de farmácia e medicina do NEC de Caratinga. Então, com você, Carlos. Muito obrigado, né, com as credenciais dessa, não sei onde é que nós vamos parar, né. Então, meninos, sejam bem-vindos, né, eu sou farmacêutico há muitos anos, nem conto, né, os cabelos brancos condenam, e escolhi farmácia por opção mesmo, né, eu sempre gostei dessa área de medicamento, mas é o que me chama atenção, né, o que me atrai na profissão, é, além do monte de habilidades que tem para fazer, é a capacidade de poder criar, né, eu defendo, vou botar pilha em vocês aqui, né, eu espero que eu consiga atingir um pouco das expectativas, mas eu vou instigar vocês a ser criativos, né, e vou mostrar um pouco daquilo que é a perspectiva da indústria, não só farmacêutica, eu abri o leque um pouco mais para os lados, né, e nós vamos contar o que é possível fazer, e aonde começa, esse é o problema, né, às vezes a gente quer saber, assim, aonde que eu começo a ser esse profissional, esse profissional farmacêutico, esse profissional ele começa, é, o problema da internet é a travação, cada internet às vezes faz o processo travar, isso não vai ser bom para nós, né, então assim, a gente precisa, nós precisamos entender aonde que começamos a ser esse farmacêutico, e na verdade é uma utopia achar que ele começa a ser quando você forma, enquanto você escolhe essa profissão e abraça ela e começa a estudar calor, o primeiro, o segundo período, você já vai se tornando farmacêutico, né, o curso vai te ofertando áreas, coisas que vão dar base para a sua profissão, né, para você construir, então, cada disciplina, ela vai tendenciando os conteúdos, ela vai calçando para você formar uma base, para você depois construir isso, né, então vou dar um exemplo assim, bem, bem meu, né, quando eu era criança, adolescente, eu brincava de fazer documentos, rótulos, notas, papéis, burocracia, e aí eu fui trabalhar numa indústria que me deram na mão aqui, você tem que fazer um rótulo para esse produto aqui, e a gráfica está lá esperando e você tem que ter pelo menos uma ideia, né, ou então trouxeram para você três modelos para você poder escolher, e eu mal sabia, né, que aquela experienciazinha que eu comecei lá desde antes, que na faculdade eu estudei um pouquinho, ia se aplicar, né, hoje no meu trabalho eu consigo fazer isso de forma bem intensa, né, então no meu trabalho eu preciso fazer alguns produtos e eu desenvolvo esse material de embalagem, que parece ser secundário à profissão farmacêutica, mas não é, né, os dados que tem que ter ali, eles são inerentes à profissão, só eu, o único profissional que sei fazer aquilo lá, quais são os dados, qual a importância, o que que eu ponho, né, o que que não pode deixar de faltar nesses rótulos, mesmo que a legislação esteja aí, ou quem vai fazer a arte conheça a legislação, sou eu que aprovo, né, então é esse, essa, esse background que a gente quer colocar para vocês, que é a construção dessa produção, aí que vocês já estão custando, ela já começou, então sejam bem-vindos, eu vou fazer uma projeção, né, ela vai ter alguns vídeos, às vezes o meeting atrasa um pouco o som, não é tão importante o som, eu vou comentar o que eu quero mostrar com ele, mas eu quero que vocês conheçam um pouco do que tem lá dentro, né, do que que a indústria oferta, do que eu posso fazer, a minha proposta hoje é essa aqui, o que eu posso fazer dentro da indústria como farmacêutico, né, e o que que a indústria faz que depende da minha mão de obra, né, a coisa tem que estar assim, muito clara para vocês, e a indústria, ela precisa da nossa mão de obra a nossa, tá, a via é de mão dupla, ok, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver se eu consigo responder, é, mas eu estou aceitando todo mundo, tá, talvez o meeting demora um pouco a responder, né, ele cabe 250 pessoas, mas eu vou gravar aqui a aula, se tiver algum problema, a gente disponibiliza esse vídeo depois, sem nenhum problema, então eu vou projetar aqui uma tela inteira, e vou tirar minha câmera para economizar um pouco o dado, todo mundo conseguindo ver essa projeção? Sim. Eu estou. Boa, Chico. Então, às vezes, enquanto alguém vai entrar, eu vou ter que interromper, mas não tem problema não, nós estamos aqui para isso. Jóia. Então, o professor Adriano, né, meu colega de faculdade, formou em Ouro Preto, a gente tem muito carinho pelos colegas que formaram na mesma faculdade, né, eu espero que vocês também cultivem isso, é muito importante, porque eles formam uma rede, uma rede de relacionamentos, né, então ele sugeriu esse título, né, o panorama atual da indústria farmacêutica no Brasil, a perspectiva do mercado para vocês, farmacêuticos, né. Bom, quem sou eu, né, eu sou, já falaram muito de mim, eu comecei a minha vida como técnico química, depois eu fui para o UFOP, Ouro Preto, fazer farmácia, fui para as indústrias, né, sou farmacêutico industrial, e depois de um tempo eu comecei a dar aulas nas faculdades. Comecei com doutologia, farmácia, achei meu canto na farmácia, né. Aí eu fiz mestrado em farmacologia de produtos naturais, comecei a trabalhar com produtos naturais, com fitoterapia, plantas, né, só tirar aqui para diminuir os dados. E depois eu comecei a dar aulas aqui, né, na São Iguale, na região toda aqui, Real Ipatinga, Caratinga, dessas disciplinas aí que o professor Adriano comentou. Bom, e hoje, né, quem eu sou? Eu tenho, né, eu sou esposo também, sou pai, tenho uma renca de meninos aí, ó, de rapazes, adolescentes, vivo de dar aula, mas amo formar pessoas. Você quer viver feliz? É aí, ó, no meio da turma, manipulando medicamentos, cosméticos, produtos fitoterápicos, né, que é a outra linha que eu acabei formando nela, nessa área de produtos naturais. Bom, hoje, né, qual que é a minha missão? Então, a minha missão é formar pessoas, mas também fazer produtos, desenvolver, amo criar, né, então, a gente está sempre fazendo algum produto, está sempre incentivando projetos, trabalhos, TCCs, especializações, né, aluno lá do mestrado que quer desenvolver alguma coisa na área, a gente está aí. Nós desenvolvemos medicamentos, né, criamos algumas fórmulas, às vezes o aluno faz até por aula prática, mas ele também faz por desenvolvimento, ele quer estudar, ele quer aprender, ele quer aperfeiçoar, aí a gente usa o espaço da escola para poder fazer isso, está vendo? Formar farmacêutico, criador, começa aqui, né, na escola. Aí, depois, nós criamos um projeto que se chama Fitomed, né, foi eu que dei esse nome, criei a marca, está vendo? A experiência lá da adolescência de criador de marcas serviu para alguma coisa, né, não sou nenhum artista, mas essa visão de que fica relacionar o que eu faço com aquilo que eu quero que o produto venda e mais, é importante. Aí, esse projeto, nós reativamos o horto medicinal, com parceria com a bióloga, né, e eu tive que fazer uma parceria com a professora, a doutora Ivana, ela é doutora em plantas, e aí eu associei ao curso de agronegócio, a agronomia que tem por aqui, e aí eles me ajudaram a fazer isso aí, ó, esse horto, né, e depois, de vez em quando, eu vou ter que autorizar aqui a dormir, tá, tem a paciência também. Aí, esse projeto, hoje, a gente produz, né, plantas e medicamentos, então, esses medicamentos são sensáveis, e o aluno vai aprendendo essa experiência, que ele pode produzir esses medicamentos. Como eu falei, né, é aquela, eu sou formador de pessoas, então, eu invisto naquela gestão criativa, vamos inventar criar. Esses dois meninos aqui, ó, um é do agronegócio, né, eu boto filha, doutor curso, e o sujeito pode não só plantar tomate, a gente pode plantar tantas medicinais para vender. Também, né, no projeto Antetor Médio, a gente faz educação continuada, ensinar, orientar as pessoas a poder usar melhor essas plantas medicinais, né, e a gente leva o aluno, põe no meio dessa roda de conversa aí, e eles vão passar o conhecimento que eles têm sobre plantas medicinais. Mas a minha ideia, querido, não é só chá, né, é fazer um produto mais elaborado, uma pomada, é um creme, é um sabonete, é um potente, é bem mais valente do que só chegar até o chá. Bom, nós também assumimos a produção de saneantes, aqui, ó, pasta de urna, né, para atender a universidade, aí a foto aí foi criada junto com os alunos, né, dentro da própria universidade, e aí a gente fornece das clínicas, dos ambulatórios da Univara, né, esse produto. Eu criei uma marca para o laboratório, meu laboratório se chama LASPA, né, o laboratório se chama LASPA, e essa aqui é a marca do projeto de pomédio relacionado a plantas medicinais, né, então esse tipo de criar, de inventar moda, não para, não fica certo. E aí eu achei um parceiro, né, uma empresa, da área de meio ambiente, que resolveu bancar matérias-primas para nós. Então nós começamos a fazer alguns cosméticos para distribuir para a entidade. Então eles bancam a matéria-prima, eu pego os alunos para fazer, aí a gente faz, está bonito, empreendimento, né, engatando, e leva para as entidades filantrópicas, agidos, creches, né, essas entidades que abrigam questões para poder fornecer isso para elas, né. O legal foi arrastar a parceria que eles bancam, e aí eu entro para a FOMO-HAL, e aí a gente distribui, e deixo um monte de gente necessitada, para o serviço, né. Bom, a farmácia, né, e você já ouviu falar, que a farmácia, ela tem três, é um tripé, ela tem três áreas. Tem a área dos medicamentos, tem a área das análises clínicas, e tem a área dos alimentos. Então nós podemos pisotear, brincando, né, nós podemos pisar, contemplar todas essas áreas. Isso às vezes deixa o farmacêutico meio perdido, né, você já deve ficar meio perdido. Onde que eu vou, né, onde que eu estou, para onde que eu vou? Eu também fiz essa pergunta para vocês, né, e como vocês também já devem ter feito. Bem, recentemente, né, os pontos de educação estadual, aí ele fez uma diretriz curricular e nacionais, e deu uma mudada nesse projeto da farmácia, né, ela preconizava agora, determinado, que a profissão da farmácia, ela tem, na verdade, três eixos. E metade da carga horária, ela tem que estar envolvida com a parte do cuidado, né, daquele cuidado do paciente. 40% da carga horária total do curso, de imitais, tem que estar envolvido com tecnologia e inovação. É aqui que eu entro de sola, né. Vamos criar tecnologias, vamos inventar moda, vamos criar produtos, e 10%, né, no meu eixo aqui ficou grande, não precisava ter ficado tão grande, vai estar envolvida com a gestão em saúde. E essa gestão também tem a ver com a criação. Vocês vão perceber que uma das funções interessantes que o farmácia tem, na indústria geral, é a gestão, né. Às vezes, ele tem um monte de técnico que executa as atividades, mas ele é o gestor dela. Ele responde para elas, ele treina, ele fala o que está certo, o que está errado, e responde para as diretorias que estão superiores a ele. Então, a indústria, o legal dela é que ela tem uma carreira. você pode entrar como um analista de controlabilidade, daqui a pouco você é o coordenador, daqui a pouco você é o responsável técnico, e o nome está no cartucho, na caixinha do medicamento, mas você responde pela indústria, diante de toda a comunidade que usa aquele medicamento. Bom, vamos falar um pouco desse eixo de inovação em saúde. Então, olha só, o que eu fiz? Eu peguei alguns farmacêuticos aí na história da nossa produção, no mundo afora, e listei o que eles inventaram de novo. Então, olha só, O John Stenberg, dos Estados Unidos, ele criou a cola da Coca-Cola. Na verdade, essa história aqui, ele queria fazer um xarope, um xarope do cérebro, um tônico, e aí ele criou esse produto e acabou se transformando num refrigerante. O Ernest depurou lá na França, ele fundou a química ou terapêutica, que na verdade é o processo de usar substâncias o tratamento de doenças. O Ernest Play, na época, existiam crianças com subnutrição, ele criou uma farinha, uma farinha láctea, que deu origem à indústria de alimentos. Eu acho legal esse exemplo, porque a gente tem que pensar que o farmacêutico é só bom em medicamentos. Na verdade, ele pode atuar livremente na área dos alimentos. Deixa eu ver aqui, há o Cândido Fontoura no Brasil, será que não tem farmacêutico produzido na história? Claro que tem. O Cândido Fontoura criou o Instituto, o Laboratório Fontoura, que hoje é o Fontouriette. Então, o Fontouriette, que faz anticoncepcionais, que faz anticoncepcionais, que surgiu no Brasil, depois ele vendeu essa propriedade para uma empresa americana, alemã, desculpa, e aí virou a Fontouriette. Tem alguns farmacêuticos aqui que foram coetas, criaram, o Fritz Hoffmann, ele criou a borracha sintética. Eu trouxe esse exemplo para mostrar que nós farmacêuticos não estamos presos só a medicamentos, a gente tem um conhecimento químico bom. Vamos lá. O Almilka Faltão, em Portugal, ele trabalhou com marcadores tumorais, ele fez o trabalho para isso. o André Sigmund Bargruf, da Alemanha, ele trabalhava, ele fez uma consultoria com a indústria de açúcar, e ele percebeu que o álcool, o etanol, podia ser um bom saldente para extrair substâncias que estão contaminando o processo de produção de açúcar e melá. E ele teve a ideia de usar o microscópio comum para examinar os cristais de açúcar, para poder perceber que o microscópio podia diferenciar a presença de contaminantes. Aí tem na nossa lista aqui o Paul William, na Suécia, que começou a usar o clógeno de SEP, que era farmacêutico, o Benjamin Brindes, que era um bom viador, a Maria da Penha, que foi vítima de violência doméstica, ela tirou política e criou uma lei para defender as mulheres, é um avanço muito grande. O Célio Silva, no Brasil, criou uma vacina de DNA para a tuberculose, mas eu não quero ser presunçoso, eu acho que essa lista está faltando mais gente. Eu sugiro que essa lista possa ser completada por vocês, futuros e breves farmacêuticos no Brasil. Às vezes a gente fica pensando que esses caras foram tão inovadores e eu não posso ser, por que não? O nosso Conselho Federal de Farmácia fez uma lista, você já deve ter falado isso na cidade, das atuações do farmacêutico, é uma lista enorme. Aí eu olho essa lista toda e falo, caramba, nós temos muito por fazer, e eu não vou ficar desempregado, exatamente isso, eu vou dizer, o Conselho Federal de Farmácia ele quis relatar o que a legislação preconiza das atuações que nós podemos fazer. Se você for olhar bem, é muito abrangente, eu não vou falar disso, você já conhece isso. Muito grande, várias áreas, da área, se você olhar aqui, o que contenta? Contenta qualquer ramo da área da saúde. Então, por exemplo, o farmacêutico pode atuar na área de próteses. O farmacêutico pode fazer controle de qualidade, clínica, ele pode desenvolver materiais que são usados para fazer próteses dentárias, próteses ortopédicas, e às vezes a gente vê nas coisas esse conhecimento. Então, é uma lista grande, mas nós vamos pegar um pouquinho delas para oito. Qual o que chama atenção na nossa produção? O farmacêutico tem boa capacidade de criar. Então, quando você formula, quando você faz uma produção, a pessoa ainda sou calor, eu mal fiz uma solução de arte futura e titulei ela, Daniel H. Pois é, essa prática que você começou a fazer, ela vai continuar a ser um profissional analítico. Então, essas duas particularidades que a nossa produção nos traz, de criar e de ser analista, ela abre para que nós possamos ter diversas habilidades em muitos ramos da área industrial. Agora, eu vou abrir o leque. Então, eu posso trabalhar até em áreas que não são produtos diretamente para a saúde. Então, por exemplo, eu posso atuar na área ambiental, eu posso operar um equipamento para dosar metal pesado. Vou pegar o meu exemplo aqui. Na água do Rio Doce, e foi contaminada pelo acidente lá em Mariana. E por que eu e não um engenheiro? Porque eu também estudo química na lista, eu sei interpretar resultados, eu faço referência com esses resultados, com a saúde desse jeito dos lados dessa água e sei operar o equipamento. A professora ainda não sei, mas eu posso aprender. eu estou aqui na escola exatamente para aprender, criar oportunidade de poder aprender vendo o verbo aprender, pegar para você e ficar para o seu lado. Então, veja bem, essas habilidades que o farmacêutico tem, vem de criar e de analisar, vai dar para ele capacidade de criar produtos. Então, vocês vão sair habilitados no curso para criar medicamentos, cosméticos, gente, a gente chama muita atenção para vocês, nossa, vou fazer uma base tonalizadora, né, alimentos, como assim, alimentos, alimentos funcionais, farmacêuticos estudam composição, farmacognóstica, fitocínica de alimentos, plantas, né, alguns alimentos tem flavonoides, antioxidantes, então eu vou fazer um produto, uma farinha, um cheiro, uma sopa que o cara não vai só comer para matar a fome dele, vai ingerir flavonoides, antioxidantes, isso vai trazer benefícios para ele lá no fim da vida, o químico não tem esse conhecimento não, querido, nutricionista também não, só nós temos, né, graças a Deus. E correlatos, quando a legislação fala que você pode trabalhar na área de correlato, engloba tudo que não seja medicamento, alimento, cosméticos, né, então um aparelho, alguma palmilha, alguma coisa que você possa usar num paciente que traga proteção, controle, tipo isso, né, então se a gente for olhar só esse agrado aqui, essas habilidades nossas são mais difíceis, então, né, vocês podem trabalhar na área de alimentos, inclusive alimentos, você pode desenvolver um alimento, uma formulação, né, existem algumas faculdades no Brasil, farmácia, faculdade de farmácia, que tem mestrado e doutorado na área de 500 alimentos, e muitos farmacêuticos estão lá e chegando, né, a área de medicamento é a própria nossa, a área cosmética, nós vamos disputar aqui com os filhos que gostam muito dessa área, mas também eu posso atuar na área de correlato, né, eu posso trabalhar numa empresa que desenvolva prótese, né, e eu como profissional que entendo da saúde, eu manjo da partícula do material que é usado naquela prótese e posso colaborar na funcionabilidade, né, eu não sei se vocês têm noção, existem alguns materiais que usam prótese e que podem ser de metais pesados, né, que a gente estuda lá na toxicologia, quem não fez vai fazer, quem fez deve lembrar, de que um dos tipos de tóxicos que nós temos aí no ambiente, nas coisas que usamos, é um metal pesado, né, e às vezes o engenheiro que bola a prótese, o fisioterapeuta que está lá e não manja desse vírus, né, o que que isso pode acontecer pela frente, como é que eu analiso uma amostra de sangue de alguém que usa a prótese e determina se ela está contaminada com o metal pesado ou não, qual que é a consequência que vai trazer para você, né, então olha como que é complexa a nossa avaliação como farmacêutica, numa área que você nem imagina, né, eu tive um colega farmacêutico que trabalhava numa distribuidora, na verdade era uma importadora de material médico hospitalar, né, que trazia cada equipamento de fora do Brasil e aí você tinha que analisar aquilo, isso, benefício, fazer um laudo, era um serviço muito diferente, né, quando eu via ele trabalhando eu falava caramba, nunca imaginei um profissional fazer isso, né, e ele estava lá com a gente que ele, tudo, né, aí no Rio de Janeiro, lá na capital, então vamos dar uma analisada no nosso mercado, o Brasil hoje, ele está, né, nos primeiros lugares na produção de medicamentos, perdendo aí na ordem dos Estados Unidos na China, depois da Pão, Alemanha, França, e o Brasil aí, esses dados não estão assim em 2020 porque o site lá, a empresa ainda não atualizou, né, já não foram um pouco de dados. E em 2018, aí essa indústria faturou aí 57 bilhões de reais que davam aí na época quase 18 bilhões de dólares, né, e uns 182 bilhões de unidades vendidas com a crise que estamos com o crescimento de 11,73% de vacina. Então a indústria farmacêutica ela está andando na contramão do resto do país. Isso quer dizer que é um mercado o quê? Promissor, né, a crise está aqui da pandemia do Covid, mas o consumo de medicamentos está aí. Não vou falar que está igual, né, mas em algumas áreas, alguns medicamentos do mesmo dia. E alguns outros até maiores, né, não estão sendo encontrados no mercado. Então isso mostra que as nossas futuras empresas não estão sofrendo essa crise de recessão que o mundo passou nos últimos anos e que agora nós estamos entrando loutra, né, infelizmente. Bem, essa indústria farmacêutica no Brasil, ela opera com algumas indústrias muito nacionais, né, que estão fora dos Estados Unidos. Nós temos indústrias americanas, mas a grande maioria são europeias, mas nós temos muitas indústrias nacionais, depois da aprovação da lei de da indústria farmacêutica brasileira. Então, muito, nós temos fábricas enormes, né, eu vou citar nome aqui, se vocês quiserem eu posso dizer, para não defender um nome ou outro. E nós temos algumas indústrias governamentais, então, algumas capitais, nós temos indústrias farmacêuticas do governo estadual, então, essa eu posso citar, né, lá no Rio de Janeiro, nós temos a farmandia, que é lá dentro do Instituto Tavago Cruz, nós temos em Minas Gerais, nós temos o Instituto Tavago Cruz, o Instituto Tavago Cruz, tenta aumentar só um pouquinho esse microfone, desculpa te interromper aí. Tudo bem. Vou autorizar mais um... Então, né, voltando aqui, nós temos o painel das indústrias farmacêuticas brasileiras formadas por indústrias multinacionais, que não é a maioria mais, né, nós temos muitas fábricas brasileiras, tá, eu não vou aqui citar nome para não defender, mas nós temos também laboratórios governamentais, né, do governo, então, por exemplo, citando aqui Minas Gerais, em Belo Horizonte, nós temos a Fundação Ezequiel Dias, que, por sinal, é dirigida por um farmacêutico, né, o Wanderlei Machado, lá de Mariana, formado na UFOP, deu aula na UFOP, né, em Ouro Preto. E essas indústrias, elas admitem via concurso, né, às vezes o concurso é simplificado. Essas indústrias, elas produzem medicamentos éticos, né, o que a gente chama de marca, de referência, mas muitas produzem praticamente medicamentos genéricos, com teste de bioequivalência, e algumas boas, grandes, produzem medicamentos similares. Nós temos essas três variedades de medicamentos circulando no Brasil. E esses medicamentos, eles podem ser alopáticos, né, da alopatia, da medicina tradicional, podem ser homeopáticas, nós temos algumas indústrias exclusivamente homeopáticas, né, e nós temos também, praticamente hoje, a maioria das indústrias tem algum produto da linha fitoterápica no seu rol. Agora, existem algumas que fabricam exclusivamente medicamentos fitoterápicos. E também nós temos algumas indústrias que produzem produtos biológicos, vacinas, né, testes, anticorpos, mono e policlonais, são exemplos, né, soros, aqui em Belo Horizonte nós temos a Funed também, que produz soros, vacinas, né, a biomanguinhos no Rio de Janeiro, e São Paulo e o Instituto Butantan são exemplos das fábricas desses produtos biológicos. Professor, eu também posso atuar nessas áreas? Pode, né, você pode atuar, né, nessas áreas que a gente vê por aí, a produção de produtos biológicos, né, às vezes a gente pensa que nós não temos competência para atuar nisso, eu sou um exemplo puro, né, disso, eu saí de uma área farmacêutica pura, eu fui para uma área de produção de vacinas e tinha um pouco desse temor que daria conta de fazer, mas é um produto estéreo que muda é o que você usa para fazer lá, que é um produto biológico, né, obtido por cultura, crescimento celular, uma coisa desse tipo aí. Bom, aqui eu não vou discutir os dados, mas a associação chamada Interpharma, né, que é das indústrias do ramo farmacêutico, mas que inclui também as distribuidoras, ela mostra esse gráfico aqui e essa linha, né, mostra rapidamente uma tendência de aumento. Então, apesar dessa crise e tudo, nesses últimos anos, essa crise que instaurou a partir de 2009, a gente viu que trouxe uma influência na indústria farmacêutica, né, mas ela, assim mesmo, ela conseguiu mostrar crescimento. E a indústria cosmética, né, eu acho que alguns de vocês vislumbram, nossa, eu amo, eu amaria, eu me imagino trabalhando com cosméticos, até mesmo manipulando. Então, a indústria cosmética, ela tem mostrado nos últimos anos um crescimento de 10% ao ano. Isso, gente, é superior ao crescimento de PIB da China, né, 3% do PIB, ela representa 3% do produto interno bruto, o que é que é o produto interno bruto? É somado todas as riquezas, tudo que é fabricado e exportado no país, os cosméticos representam 3% disso tudo, que daria aí dois, em detrimento do crescimento de 2,5% das outras indústrias em geral. Então, olha só, cosmética cresceu 10%, as outras só 2%. E o Brasil tem aproximadamente 2.400 empresas. Vocês não têm noção aonde que tem uma fábrica de cosméticos. Belo Horizonte, guardada a proporção de capital, é uma das capitais que mais concentram a quantidade e o número dessas indústrias, né, a gente vai andando por lá e vai percebendo onde é que elas estão. Só que aqui eu vou incluir, além dos cosméticos comuns, né, produtos de higiene pessoal, quando eu falo isso, eu falo um sabonete, né, um desodorante, um shampoo, perfumaria, só a área do perfume e os cosméticos em geral, né, inclui as maquiagens aí e os produtos usados para a linha profissional. Bom, e a parte alimentícia, aonde que eu posso atuar, professor? Pois é, o Brasil, ele é, né, coloquei só um aspecto aqui, senão o nosso custo vai ficar muito longo. Então, o Brasil está entre os maiores produtores de carne, de proteína, de frutas e de grãos. Nós somos hoje o maior produtor mundial de carne. Então, eu vou pegar a carne bovina, que olha, mais de 3% das exportações brasileiras é só carne. Isso dá 6 bilhões de reais e corresponde a 6% do PIB. Só carne. Ou então, 30% do PIB só da área de agronegócio, que daria um pouco mais de 400 bilhões e que cresceu 45% nos últimos 5 anos. Então, se eu não vislumbro também que a indústria de alimentos é uma fonte de emprego para mim, eu estou dando essa vaga para outros profissionais. E aqui nós vamos concorrer com engenheiros de alimentos, às vezes até um nutricionista consegue atuar nessa área bromatológica. E a visão que eu, você farmacêutica, tem, você farmacêutica, tem, nessa análise desse processo, cá entre nós é muito melhor. Eu não quero nem questionar. E a área farmacêutica no Brasil, quantas indústrias tem? Alguém do sétimo período da Univertix Matipó perguntou. Então, nós temos hoje cadastradinhos, direitinho, 450 indústrias farmacêuticas no Brasil, entre nacionais e multinacionais, e 59 importadores de medicamentos. Um dado 2018, pode ser que altera um pouquinho só. Por que importadores? Porque existem alguns medicamentos que eles são produzidos só lá fora. Aí a indústria traz para comercializar aqui dentro. Então, um laboratório tem na sua linha, lá na Inglaterra, um anticorpo monoclonal para gripe, para influenza. Aí, ao invés dela trazer a fábrica e produzir aqui dentro, ela produz lá em larga escala, traz o anticorpo em a granel para cá e aqui ele só reembala. Tipo isso. Mas, por outro lado, como a gente disse, nós temos mais de 2.400 indústrias de produtos de higiene e cosméticos e umas 34.800 indústrias de alimentos e bebidas. Bebidas, professor. Bebidas. Você, farmacêutico, tem conhecimento para atuar nas análises químicas, fisico-químicas e microbiológicas de cerveja e vinho. Então, a gente não pode fechar essa porta, fechar os olhos e olhar só para uma área da farmácia. Porque, quando a gente está a formar, nós começamos a vislumbrar o que eu vou fazer da profissão. Onde que eu vou fazer? Onde que eu vou atuar? E aí, nós precisamos começar a olhar por cima do muro e ver essas potencialidades que temos aí no mercado para poder atender a demanda de trabalho que eu vou ter daqui a um tempo. Então, isso aqui, gente, não pode acontecer no fim do nono período. Você tem que construir isso. Eu vou mostrar um pouquinho aqui do que você pode fazer para construir essa rede. Para que você possa, vou usar uma expressão bem popular, mas vocês vão entender meu recado. Se dá bem na profissão. Vamos lá. Então, veja bem, gente, a indústria farmacêutica, cosmética e alimentícia, ela está em franco crescimento. Por incrível que pareça, nessa crise toda, o Covid alterou? Com certeza, alguns produtos diminuíram o uso, mas outros aumentaram. Só que ela pede uma inovação. Então, ela é um tipo de fábrica, essas fábricas aqui, elas pedem mudanças. Você não pode ficar parado. E elas vão pedir para você ter criatividade para inventar um produto. será que você é capaz? Aí a gente olha para dentro da nossa formação e fala assim, dou conta? Eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Então, olha só, o que a indústria farmacêutica, cosmética e alimentícia pede a você? Desenvolver produtos. Criar. Professor, não dou conta. Calma, você consegue. Produzir. Às vezes, você não é tão criativo assim, você não dá conta, mas você pode atuar na produção, controlar a produção, coordenar ela. Ah, mas é tudo mecanizado. Pois é, mas alguém tem que ser responsável pela equipe, pelo processo. Eu sempre distorio vagas de emprego e vejo que a indústria procura muito pessoas que trabalham na coordenação, na direção de setores produtivos. Eu fui supervisor de produção de algumas fábricas. Não trabalhei na área de controle de qualidade, só estagiei. Mas a relação com a treinatividade era bem íntima. E uma terceira habilidade que o farmacêutico pode fazer é o controlar. Alguém produz, você controla. Alguém inventa, você produz. Alguém desenvolve, você controla. Então, cada um na sua área. Nós vamos mostrar aqui até processos, equipamentos. Eu espero aqui que vocês consigam entender o que eu quero mostrar. Mas a ideia é fazer um tour para que vocês possam entender um pouco o que se faz dentro de uma indústria que tem tudo a ver com você, farmacêutico. Olha o que eu posso fazer. Existe em todas as fábricas um negócio que chama setor TID, produto e desenvolvimento. É a parte criativa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso sintetizar novos fármacos. O que a farmácia tem química orgânica? Tem química analítica. Exato, né? Tem química farmacêutica. Depois que o cara sai da química analítica, de boa, ele ainda pega a química farmacêutica na reta. Essa matéria, esse conjunto, ele te dá habilidade para você sintetizar novos fármacos. Então, algumas fábricas, elas contratam pessoas que vão inventar moda e pegar moléculas e sintetizar. Vou dar um exemplo bem fácil para vocês. A Pfizer, quando ela lançou o Viagra, o Cildenacilo, ela começou a ganhar 76 dólares a cada quatro segundos. Então, o Viagra foi chamado de diamante azul. Dá mais dinheiro que diamante. Aí, o que que a indústria farmacêutica concorrente fez? Pegou a estrutura química da molécula, estudou a estrutura dela enquanto os dez anos de patente da Pfizer está correndo e modificou. Nossa, professor, isso é uma baita pirataria. Pois é, mas isso hoje é uma vertente bastante buscada, às vezes, pela indústria. Mas não quer dizer que é só isso que as indústrias vão fazer. Elas vão pegar moléculas da natureza ou que se conhece e associar nela funções que vão melhorar a eficiência, diminuir a toxicidade. Então, esse cara aqui que vai fazer essa síntese. Você trabalhar nessa área. Ah, professor, não tem muita habilidade para isso, mas tem outras. Vamos lá. Tem indústria que trabalha com fitoterápicos. Vão pegar os conhecimentos de botânica, de farmacopinosia, de fitofímica e vamos extrair das plantas os principios ativos para botar nos medicamentos. Então, isso chama e caracterizar eles. Isso chama fitoprospecção. Então, algumas indústrias contratam farmacêuticos para desenvolver fórmulas a partir de plantas medicinais. Como o Brasil tem uma variedade quase que limitada, isso aqui hoje está ficando uma área bastante promissora. É um emprego diferente. Não é uma indústria que faz chá. Pode ser. Mas é uma indústria que faz um comprimido de um princípio ativo que foi descoberto em uma planta. Então, isso já está começando a ter moda aqui no Brasil, esse tipo de empresa. É um cara que vai trabalhar e uma menina que vai trabalhar no setor de desenvolvimento da indústria e criar novos produtos. Olha a outra habilidade que você pode ter. Eu posso desenvolver um medicamento. Eu não estou atrás do princípio ativo. Eu estou melhorando a forma. Então, olha só, a grande maioria das indústrias farmacêuticas tem um setor que algumas delas chamam de desenvolvimento farmacotécnico. Outras chamam de setor P&D mesmo. O que esse moço, o que essa farmacêutica faz? Lá dentro desse setor, desse laboratóriozinho, tem maquininhas, igual a indústria tem, como essa que está aqui. Só que ela é pequena para ele criar a fórmula. Ele que vai fazer a fórmula do comprimido. o comprimido está dando um problema na produção. Então, esse cara vai desenvolver essa fórmula. Ele vai... Toxicologista, né? Alguém está... Isso. Pode. Pode atuar na indústria. Eu conheci, eu tive o prazer de conhecer um farmacêutico que trabalhou na indústria de venenos e pesticidas. essa indústria não fazia o inseticido em si, fazia a substância química. E por que que ele era importante? Porque ele sabe mexer com cromatografia gasosa, né? E para dosar alguns princípios ativos na produção e eu precisaria de cromatografia gasosa. Então, meninos, esse moço aqui, esse farmacêutico, essa farmacêutica, ele vai melhorar as fórmulas da indústria. Às vezes, o comprimido está dando um problema na produção. Aí ele traz a fórmula para cá, ele reproduz a fórmula nas máquinas que ele tem aqui dentro desse setor e ele vai modificando os parâmetros e vai adequando a formulação. Então, ele desenvolve um medicamento e ele conserta os defeitos que o medicamento pode ter. É uma área que sempre está tendo vaga de emprego. Nossa, mas eu vou ter habilidade para chegar lá e fazer isso tudo? gente, ninguém nasceu pronto. Nossas mamães nos ensinaram a comer de colher de milho. Então, todo mundo tem o começo e nós vamos mostrar como é que é o começo. Outra área que o farmacêutico está deixando para os outros tomar conta, que eu acho um absurdo, é essa aqui. Desenvolver alimentos, alimentos funcionais, criar alimentos. Você pode trabalhar em uma indústria sua ou de um empresário para criar formas, fazer misturas, fazer shakes, chás, cápsulas, comprimidos, para produzir esses tais alimentos funcionais. Você estuda a bromatologia, estuda a clínica orgânica, estuda as matérias relacionadas às análises e estuda também as formulações, as bromatologias aí no curso e pode aplicar para produzir, para criar uma fórmula nova de um alimento funcional. Estimulante, energético, emagrecedor, que diminui a retenção hídrica, que aumenta a tireze, com alimentos e com plantas. Olha que conhecimento interessante. Uma área bastante interessante, aí você vai atuar lá na indústria de alimentos. Ou então, você pode desenvolver com a métrica e a fórmula. Não é? Fazer uma fórmula nova de tonalizador, de batom, de esmalte. Você trabalha na indústria cosmética, de média, de forte, no setor que inventa fórmulas, que adequa elas, que melhora elas, que faz ensaios com elas e cria formulações. Esse tipo de indústria está sempre procurando profissionais que sabem fazer isso. Exatamente por causa da concorrência. o cara lança um cosmético lá, o fabricante A lança um cosmético e a outra não tem. Ela quer desenvolver alguma coisa paralela para concorrer melhor. Então, esse setor aqui na indústria cosmética é bastante avançado. Algumas indústrias até contratam de fora. Vai lá na Europa, contratam um laboratório só para criar para ele. É um setor bastante importante. E você pode trabalhar também no desenvolvimento de equipamentos. vai, professor, eu vou fazer um glicosímetro, uma parede, dosar colesterol. Esse daqui dosa tudo. Colesterol, triglicerídeos, glicóide. Então, você não é o técnico em eletrônica, mas você conhece e interpreta bem esses resultados. Você sabe padronizar, calibrar o equipamento, fazer uma solução de colesterol a X microgramas por ml para colocar na parede e calibrar. você pode trabalhar também e desenvolver no indústria de próteses por causa do conhecimento que você tem de materiais, de intoxicação, da funcionalidade daquela prótese e daí. Agora, eu posso trabalhar no setor de fabricação. Então, aqui eu vou mostrar uns vídeos. O som do meeting sai meio ruim, mas não interessa o som. Eu quero que vocês conheçam o que tem dentro da indústria, se vocês nunca viram. Então, imagina aqui que eu vou ser supervisor, então agora eu não estou trabalhando na área criativa. Eu sou funcionário, como a gente brinca, de chão de fábrica. Eu vou trabalhar na produção e vou ser supervisor, coordenador de produção. Então, vamos ver aqui se funfa. Vou tirar aqui o som, porque o som não vai sair bom. Uma máquina de comprimir, né? rapidinho, né? Então, eu posso ser supervisor de produção desse setor de comprimidos, que é uma linha muito rendosa na indústria farmacêutica. Então, todas as indústrias farmacêuticas têm um supervisor. E o que ele vai fazer? Ele vai coordenar a produção, comandar a equipe, vai garantir que os procedimentos estão sendo feitos conforme descrito na ficha de fabricação e ele vai acompanhar os controles de processo. como assim? Quando eu fabrico alguma coisa, de tempo em tempo, eu preciso checar se aquele produto está dentro de especificações determinadas. Por exemplo, um comprimido. Será que a dureza dele, ele continua com a dureza, né? Da qual ele foi desenvolvido? Eu vou mandar testar isso. Se não tiver, eu vou mandar ajustar. Então, esse setor tem que ter uma chefia. Né? E essa chefia só pode ser farmacêutica. o som chega aí feio, né? Com certeza. Eu posso trabalhar também na produção de pomadas. Aí, até filminho tem nesse negócio, né? Olha lá. Oh, beleza. Filme da Universal. Deixa pra lá. Deixa eu diminuir o som aqui, meninos. Então, veja bem, né? Você pode pensar assim, professor, mas essas máquinas são muito automáticas, né? Olha lá. Touch screen. Pois é, queridos, mas eu preciso de um chefe que vai, né? Esse chefe, eu fui supervisor dessas áreas, é a pessoa que sabe fazer o produto e supervisiona. Ele roda, ele conversa, ele controla, ele lidera e acompanha o que está sendo feito aí dentro, né? Então, se der um problema, aí vai mostrar até o controle de qualidade da indústria. Se der algum problema no produto final, né? Esse farmacêutico que é chefe do setor é que vai responder. Então, a gente olha uma indústria assim, pensa, nossa, tudo muito mecanizado, eu não vou ter muito o que fazer aí. Pelo contrário, né? Essas indústrias, elas precisam da sua mão de obra porque você conhece o produto. Eu posso trabalhar também no setor de revestimento. como assim revestimento? Olha lá. Eu fiz um comprimido e agora eu vou colocar aquela capinha em volta dele. Vou revestir ele. Né? Então, ele está mostrando o equipamento que se usa. Esse aí é um técnico, mas o chefe dele é um farmacêutico. Então, na hora que eu faço um procedimento, um comprimido, depois vou fazer uma camada de revestimento nele, apesar de eu usar um equipamento tão moderno como esse, o chefe é farmacêutico. Não pode ser químico, não pode ser engenheiro, né? Existe até um papo aí de criar uma especialização na engenharia química que é uma engenharia farmacêutica. Alguns países lá fora tem, mas eu confesso para vocês que a indústria farmacêutica, ela reconhece que nós temos a melhor habilidade para lidar com isso. Ele vai botar os comprimidos para fazer o revestimento. deixa eu diminuir o som aqui que ainda está interferindo. Então, assim, ele, por quê? Qual é essa visão que o farmacêutico tem que os outros não têm? Você conhece farmacologia, você conhece o processo de fabricar, você sabe analisar os parâmetros do medicamento depois que estiver pronto, né? Então, vamos dizer que eu teria a obrigação de conhecer da visão completa do processo. não que o engenheiro não aprenda, não estou menosprezando a eficiência dele, mas é limitado. Ele não estudou farmacologia, ele não sabe das variações que o comprimido pode ter quando acontece um problema de peso. Ele pode aprender isso, mas eu levo isso para a indústria nato. Se alguém sentar com um amigo e discutir, eu vou discutir tete a tete. Meu chefe chama e quer conversar sobre o que aconteceu no processo, eu tenho muito mais habilidade de formação para poder discutir isso. Eu tive essa experiência do corpo na pele. Como que é diferente quando você faz uma reunião de profissionais da indústria e todo mundo é farmacêutico e vai falar do produto, dos problemas, do perigo, dos riscos que ele pode trazer. Então, apesar da indústria hoje ser bastante automatizada, os comprimidos estão sendo revestidos. eu amo esse processo, é muito legal e nós é que sabemos por que o comprimido tem que ser revestido, que não pode ser partido ao meio, que não pode descascar essa capa de revestimento e esse conhecimento vocês levam da faculdade, prontinho, vamos para frente. Bom, eu posso também trabalhar com medicamentos paliterais, eu tive essa sorte, foi o meu primeiro emprego. os injetáveis, tem som também. Então, a indústria de injetáveis é uma indústria que praticamente ela está toda na mão de farmacêuticos. Às vezes você vê um engenheiro na parte do tratamento de água, mas a grande maioria do processo em si é farmacêutico, né? Por quê? Porque o medicamento parenteral, injetável, ele tem algumas particularidades, isso é o setor de produção, manutenção, né? Está mostrando a indústria como um todo. Deixa eu dar uma avançada aqui. Aí as máquinas, a gente fazia o teste com as ampolas, tal. Então, esse conhecimento, ele é muito inerente à nossa produção, né? Eu confesso que eu gostei muito de atuar nessa área, apesar de você ficar todo enclausurado o dia inteiro, não é? Mas, assim, como eu era supervisor de soros e ampolas, aí você pode transitar de um lado para o outro, né? A indústria que eu trabalhei só fabricava esse tipo de produto, não tinha nada em linha, né? Aí eles estão ajustando as máquinas e fazer o fechamento das ampolas. Então, é uma área bastante interessante, nós temos indústrias de soros muito grandes no Brasil, algumas ligadas até o governo, pertencem ao governo estadual, né? E aí as ampolas são fechadas com, lá depois está, está com maçarico, né? Ele está aquecendo lá, mas as máquinas tem o maçarico que faz o fechamento das ampolas, olha lá os maçaricos da seia. Então, a supervisão disso é sua, farmacêutica, não adianta ter encarregado, tá? O encarregado vai cumprir o papel mais braçal aqui, mas a responsabilidade e a prevenção do que pode acontecer quando tem um erro aqui dentro, o farmacêutica que tem condição de dominar isso, por que que aconteceu, né? O que que não pode ser feito que pode gerar um risco de contaminação do produto, liberação de pirogênio, daí por diante, né? Lá nas tecnologias, mas é bom já saber que esses nomes existem. aqui eu posso fabricar produtos biológicos, vacinas, tem som também, Jesus. Aí, ó, autoclaves, né? Eu também tive essa sorte, trabalhei com vacinas veterinárias, e esse é que era o temor que eu tinha, né? Olha lá o tamanho dos autoclaves. Será que eu daria, eu teria condições de fazer uma vacina, um medicamento para borrino, para, né? PET? Pois é, o conhecimento que a gente tem com a produção de injetáveis e as microbiologias, né? A tecnologia te dá essa condição. Essas vacinas aqui devem ser para HIV ou então ser para amarela que são produzidos em ovos, né? Os ovos têm que estar germinados, aí eles inoculam o vírus no embrião, o embrião é incubado, o ovo é incubado, vou abrir a sala aqui mesmo. O embrião, o ovo é incubado, né? O embrião de galinha cresce, mas o vírus cresce dentro, aí depois você abre os ovos, tira, faz um triturado dos embriões, que dó, né? E aí depois você separa os vírus, dá um pouquinho de trabalho. Aí depois você faz uma suspensão com esses vírus purificados e produz as vacinas, né? No Rio de Janeiro tem uma big fábrica, uma big fábrica dessas vacinas, né? A biomanguinhos, e que inclusive exporta para o resto do mundo, né? E lá, gente, eu fiz questão de ver, tem uns biólogos, mas como eu achei farmacêutico e farmacêutica, né? Já visitei essas fábricas, tive a oportunidade de ficar quase um dia aí dentro, e aí eu percebi, assim, a minha intenção é até conhecer qual que é o perfil de pessoas que trabalham nisso. são farmacêuticos, formaram uma faculdade como vocês, né? Aí às vezes essa máquina aqui, ela está revisando as ampolas do produto pronto, né? Procurando impurezas lá dentro. Ela faz com laser isso. São alunos como vocês que às vezes depois que entrou na indústria ou junto dela fez uma especialização na área. Nada impossível de ser feito, né? Às vezes eu penso, nossa, qual que é a habilidade que eu tenho que ter para atuar numa área dessa? A mesma que você está adquirindo na faculdade. Só que eu preciso conversar com vocês, né? Mais a sério depois, dessas habilidades que eu preciso ter. Posso também trabalhar, gente, numa indústria que faz anticorpos mono e policlonais. Então, no Brasil já está começando a aparecer medicamentos que são produzidos a partir de anticorpos monoclonais ou policlonais. Então, o farmacêutico tem conhecimento, é uma cultura de células que faz, são linfócitos modificados, com DNA modificado para produzir crente corpo e, olha, é a farmácia do futuro. Quem não souber nem como é que é feito isso aqui, não vai entender um monte de medicamentos que vão surgir no mercado para doenças muito explícidas. aqui todo mundo vai amar, eu posso produzir cosméticos. Posso trabalhar numa indústria de cosméticos, por que não? Aqui você vai concorrer com os químicos, os químicos amam fazer cosméticos. Então, aqui mostra uma produção de batom, uma indústria fez propaganda, é uma formulação, como fazer uma pomada, a diferença é a forma depois e a máquina que faz isso aí. Então, também vocês têm prontabilidade de lidar numa indústria cosmética. Eu fico olhando isso, gente, imagina, quanta indústria tem no nosso eixo aqui, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, só de indústria cosmética que eu bater na porta e procurar um emprego. Aí vem a pergunta, professor, será que eu vou ganhar bem? O ganhar bem, gente, é proporcional a quem eu sou e o que eu faço. Quem eu sou? Eu sou aquele profissional que a indústria precisa mesmo? Não fica sem mim? Ou eu sou aquele profissional que tanto faz eu ter ou não estar lá? E outra, quem que eu sou dentro dessa indústria? Qual é o papel que eu desempenho? Aí as formas, né? Formadas uma a uma. Então, depois é colocado na máquina e colocado no suporte. Vamos para frente aqui. Bom, gente, eu não gosto de produção, professor, eu acho muito barulhento, né? Vocês viram aí, sujo. Eu gosto mais de um laboratóriozinho, quietinho. Ah, então você pode ir para a área de controle de qualidade, olha lá. Controle de qualidade físico-químico. Qualquer produto passa nesse laboratório. alimento, frango, né? Comida, cosmético, medicamento. Tem, agora toda a indústria farmacêutica tem pequeno e grandão, né? Já visitei algumas indústrias aqui no Brasil, fiz estágio mais duas por obrigação, trabalhei em umas três, então assim, eu conheço muitas. Todas têm excelentes laboratórios de controle de qualidade. Às vezes a gente pega uma marca brasileira, olha na caixinha e fala assim, não, laboratório brasileiro deve ser uma coisa horrível lá dentro. Aí você vai ver o laboratório de controle de qualidade, a produção, você caiu tudo. Nada disso, né? Bem diferente. Então você pode atuar nisso aqui, o que eu faço aqui dentro? O que eu faço na aula de química, gente? Às vezes eu faço titulação, eu faço ensaio de gravimetria, aquele de botar no cadim, botar na mufla, eu faço ponto de fusão, teste de solubilidade, os conhecimentos que eu começo a ter na química geral 1, na química inorgânica do primeiro período de calor. Aqueles conhecimentos, desculpa, aqueles conhecimentos eles vão projetar para frente. Olha o que eu posso fazer aqui, um aparelhinho de ponto de fusão. Português de Portugal, né? Então olha só, eu acho que todo mundo já viu, né? Um teste desse, deixa eu dar uma adiantada aqui, o técnico aqui está colocando a matéria-prima dentro de um tubinho capilar para colocar no aparelho e fazer ponto de fusão. Eu acredito que todo mundo já fez essa prática no curso. E na indústria a gente usa isso para identificar a matéria-prima. Pegou um caminhão de seto conasal, será que aquele pó branco que está lá nas barrigas, nos sacos? É mesmo seto conasal? Aí eu trago para cá, faço um teste de ponto de fusão. Olha lá. Esse teste tem uma precisão boa e é um teste barato de fazer. Todo controle de qualidade industrial tem isso. Nossa, professor, já fiz isso na minha faculdade. Pois é, se você trabalhar no controle de qualidade de uma indústria farmacêutica, cosmética, você vai fazer de novo. Posso também fazer controle de qualidade de medicamentos. O que essa máquina faz? São muito altos, desculpa aí. Olha lá, é um... É um dissolutor de comprimidos. Então, eu estou no controle de qualidade e eu preciso saber se os comprimidos que a produção fez vão mesmo desintegrar no estômago para ser absorvido depois. Então, eu vou fazer um ensaio. Você está no controle de qualidade, você é o chefe dele, ou você manda alguém fazer, ou você mesmo faz. Aí você vai lá e faz o ensaio. Olha na especificação, olha, tem que desintegrar com meia hora. Não, realmente, não integrou com o que está dentro. É a responsabilidade do resultado é sua. Você é o chefe do laboratório de controle físico-químico de qualidade. Isso especifica comprimidos, comprimidos, trajes. Às vezes, a gente faz isso até com cápsula, mas não é usual. Você pode também fazer uma análise por cromatografia. Nossa, agora ficou isso. e nada, gente, nada que um treino não resolve. Não é? Puxa! Essa descrição é em inglês, né? É bem tranquilo de ver. Olha só, gente, isso é um cromatórico, olha lá, ela injetou a amostra com a seringuinha dentro de um cromatórico. O que é isso aí? É um equipamento que ele vai caracterizar a substância que está no medicamento ou na matéria-prima, o comprimido está pronto, aí agora eu vou estruturar ele, vou fazer uma solução, injetar no equipamento. Ela fez uma plaquinha primeiro, uma cromatografia de camada delgada, depois ela vai aplicar no cromatógrafo. Nossa, professor, eu nunca usei um cromatórico na minha vida, nunca vi um, nada que um curso, não, que, sim, se você operar o equipamento, você vai ver que não é complicado. Ele é muito intuitivo. Então, essas análises, gente, esse perfil de análise, de analítico que o farmacêutico tem, essa ficou bonita, essa cromatografia. Então, esse perfil analítico que o farmacêutico tem, que você tem, vai ter, já está tendo, ele vai te dar muita habilidade para trabalhar com análise. Aí, o que acontece? Vou adiantar aqui, ela vai, já colocou no cromatógrafo, já está operando, onde já está saindo as amostras ali. Então, é um equipamento, um pouco sofisticado, grandão, mas ele é extremamente informativo. E ele, em segundos, você analisa o que tem no comprimido, no xaroto, no injetável, na matéria-prima, na pomada, no creme, não é? Aí, você olha o equipamento com toda a sofisticação dele e acha que ele é muito complicado, não é? Na verdade, não é. Basta um treinamento, um curso, ninguém aprende, nós não saímos prontos da mamãe, nós não sabíamos nem andar e hoje sabemos fazer um monte de coisa. É isso que nós temos que olhar. Ou então, você pode fazer, trabalhar num controle de qualidade operando um equipamento de espectro de massas. Essa máquina é um pouco mais sofisticada que o HPLC, né? Você vai separar a amostra, ainda vai achar a massa molecular dela, tipo isso, né? Nossa, professor, mas esse equipamento aqui ainda é um pouco maior. Pois é. Ele é, na verdade, uma evolução, né? Uma adaptação da cromatografia. A gente usa ele para achar o peso molecular. Como assim? Vamos supor que a indústria comprou uma matéria-prima, né? E a gente está suspeitando que ela não está de boa. Aí a gente analisa e vê se ela tem algum contaminante, né? Alguma coisa estranha nela. Ou, fabricaram um comprimido e lá na frente, daqui a uns meses, uns anos, deu um probleminha lá no hospital, no paciente. Olha o comprimido. O lote traz para cá e vamos analisar se apareceu alguma substância estranha nele. Isso, gente, um farmacêutico tem todo o domínio e condição de poder analisar e discutir esse resultado. Né? Olhando o espectro do gráfico, identificar o que apareceu ali, se é algum contaminante estranho, não é? Bom, o que mais eu posso fazer no controle de qualidade? Eu posso trabalhar no laboratório de águas. Aí, titulação, análise com indicador, com substâncias que identificam a presença. Então, hoje está na moda fazer a análise de poço artesiano, da água lá do poço, da fazenda, do córrego, do rio doce, aqui no terminado. Não é? Então, nós temos laboratórios dentro das indústrias ou fora delas que são responsáveis por análise de água. Ah, mas os químicos vão fazer isso aqui. Eu sou mais um que vai concorrer com ele. Né? E a vantagem é que eu ainda tenho a complementação da parte microbiológica. O químico não tem. O químico manja até bem da análise físico-química da água, mas a microbiológica não. Então, isso aqui inclui clube, piscina, né? fonte de água mineral, poço artesiano e por aí afora. Professor, eu posso montar um laboratório desse para analisar para os outros? Perfeitamente. Você vai ser o dono e o RT desse laboratório que vai fazer análise de água, né? Para fabricantes de produtos, indústrias de alimentos, para pessoas que têm roxo, uma fazenda, alguma coisa desse tipo. Não é? Aqui na minha cidade tem uns quatro desses já. você pode trabalhar na análise bromatológica de alimentos. Antes de todo mundo entrar, eu estava conversando com o pessoal, com a moça aí de Três Rios, que eu tive um colega que foi trabalhar aí na cidade dela. Exatamente isso aqui, análise de alimentos. É um tipo de laboratório que eu fiz aqui, mas da indústria de alimentos, né? O farmacêutico estuda química, analítica, importante, e bromatologia para atuar nisso aqui. E um pouco da tecnologia de alimentos. Esse equipamento aqui é um equipamento que tem hoje nas indústrias de laticínio. Em vez de você dosar gordura, proteína no leite, densidade, essa máquina faz todas essas análises em segundos. É uma máquina de origem dinamarquesa e os laticínios modernos hoje têm esse tipo de equipamento para trabalhar. então eu também posso atuar na área de análise de alimentos, de bebidas, nem botei aqui, às vezes você pode trabalhar no laboratório de análise fisicoquímica de uma indústria de bebidas, água, cerveja, alguma coisa desse tipo. Aí, professor, eu gosto mais de bactérias, desse negócio de análise biológica. Que ótimo! A indústria farmacêutica, após o médico alimentícia, todas elas têm esses laboratórios. então você pode ser o chefe ou o coordenador de um laboratório de controle de qualidade microbiológica de uma indústria qualquer. Quando eu falo qualquer, não é só a nossa, não. Qualquer mesmo. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer pesquisa, identificação de micro-organismo. Eu acho que todo mundo conhece isso aqui, né? Quem já fez você pode fazer a identificação, né? Então esse laboratório tem microscópio, você faz coloração de grã, identifica, esse medicamento, se o cosmético está contaminado, qual que é o micro-organismo. E nós podemos até identificar. Ai, que meios bonitos, eu amava trabalhar com esses meios. Eu uso meu meio IAL, para fazer série bioquímica, né? E tem uns que vêm com vários meios de cultura misturados. Então esses meios são para fazer a identificação do tipo de micro-organismo. Então, qualquer laboratório de microbiologia, água, carne, medicamento, bebidas, cosméticos, vão fazer esse tipo de análise. E placas bonitas, olha aqui, depois vocês me contam que micro-organismo é esse, qual que é o meio de cultura usado aqui, né? Questão da prova, brincadeira, né? Deixa para professora de microbiologia aí. E você pode também no laboratório de microbiologia, na área de injetáveis, fazer a pesquisa identificação de a contagem, desculpa, né? A pesquisa de identificação em contagem de micro-organismo com placa, igual vocês estão acostumados a fazer em aula prática, o laboratório de controlabilidade vai fazer essa contagem também. Por quê? Porque os produtos farmacêuticos, alimentícios e cosméticos têm limite de contaminação. Então é permitido um pouco, mas não pode ser muito, né? Limite para isso. Aí a gente precisa fazer essa contagem. Ah, mas isso aqui é muito manual. Nós temos isso. Aqui eu vou fazer identificação com essas micro-placas, semelhante ao que fazemos aqui, eu não estou no ensaio. Aqui eu vou colocar todas as quantidades e eu consigo até quantificar, estimar quantas têm. Então, por exemplo, eu manipulo lá no abatedor a carne e congelo, mas ela pode ganhar um pouco de contaminação. aí eu preciso analisar e ver quanto que é, quanto que deu, se está dentro de limites aceitáveis pela lei, pela legislação. A mesma coisa para outros produtos, medicamentos, cosméticos, e daí por diante. Bom, hoje em dia algumas indústrias, inclusive farmacêuticas, fazem identificação com o PCR. Então, às vezes, você fez uma placa do xarope, achou. Agora eu quero saber quem elas são. você pode usar essa série bioquímica, meios de cultura diferentes, você pode usar meios específicos em placas, mas às vezes fica mais fácil, mais específico, quando você usa a técnica do PCR. Então, alguns micro-organismos podem estar contaminando o medicamento. O processo não é estéreo, a não ser injetado, o processo não é estéreo. Mas às vezes eu preciso saber quem é. Qual é o micro-organismo? eu posso usar essa técnica, algumas indústrias já têm. O ciclizador e os micro-pipetos, as micro-placas e os reagentes para fazer a técnica de identificação do micro-organismo do PCR. Ah, professor, eu sou imunologista, eu gosto desse negócio de PCR. Aqui, olha, eu emprego você com a indústria farmacêutica nessa área também. mas algumas indústrias já têm investido mais. Compraram equipamentos que fazem diretamente a quantificação de micro-organismos e conseguem até estimar quanto tem. Então, existem hoje determinadores e identificadores automáticos de micro-organismos. Algumas indústrias investem nessa tecnologia. Como que eu vou operar uma máquina dessa? Treinamento. Não nascemos prontos. Eu posso começar numa fábrica dessa, fazer um estágio treinado, aprender a operar, observar como opera, aprender a operar, fazer um curso. As indústrias, elas investem muito em qualificação. Muito. Aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar o retorno. Eu engajo no projeto da fábrica e produzo retorno. rapidamente eu estou dominando a tecnologia. Isso é bem pessoal, mas a gente vai falar disso hoje ainda. Outra coisa que eu posso fazer no controle de qualidade no biológico é isso aqui. Esquisar e quantificar as enterotoxinas. Como assim? Quando eu faço um produto injetável, ele pode ser esterilizado, auto-clavação ou filtração. Então, está livre de conteminação. mas às vezes algumas bactérias morreram no processo e liberaram resíduos das suas membranas. E esses resíduos, quando estão na ampola e é injetada no paciente, pode desencadear nele um quadro febril. Não vou dizer que seja sempre fatal, mas debilita muito. Isso é chamado de pirulgina. Aí, uma maneira de você poder identificar se o medicamento injetado, a vacina, o toro, a ampola de pirulgina está com o pirogênio, é fazer esse ensaio aqui. E esse ensaio é feito dentro do laboratório de controle de qualidade microbiológica. Quem é o biólogo e o químico para fazer isso aqui? É muito farmacêutico. É uma coisa muito peculiar. Se você perguntar para um profissional da química o que as bactérias fecais vão causar na água, eles vão até o mau cheiro. E elas desencadeiam e liberam, depois do processo de morte de pirulgênio, já é um conhecimento de especialização. E o farmacêutico, quando o curso de tecnologia farmacêutica, ele ouve falar disso, ele dispõe de livros que vão tratar desse assunto. Então, a formação nossa para isso aqui é muito voltada, diferente dos outros funcionários. Às vezes, a gente fica assim, nossa, mas esse tipo de função aí, o engenheiro químico também faz. Pode fazer, ninguém está proibido de aprender nada. Só que essa área aqui é muito mais minha do que a do químico. É muito minha, muito exclusiva para a minha profissão farmácia. O que mais eu posso fazer no controle microbiológico? Eu posso fazer um ensaio de susceptibilidade. Como assim, professor? Eu fabrico antibióticos. A minha indústria faz antibióticos. E eu quero saber se os meus antibióticos estão matando mesmo. Quanto que estão matando? Se existem micro-organismos no país, na região, que estão resistentes a ele. Você pode fazer isso com meio de cultura? Antibiódano? Você pode fazer com meio de cultura. Nós vamos falar dessas cobaias aí, os ensaios com cobaias. Então, você pode fazer essa identificação. Agora, eu faço em microbiologia no laboratório. Quem já cursou microbiologia? Antibiograma. Ou você pode fazer em uma máquina. Aí, a máquina, ela cultiva o micro-organismo nessas plaquinhas que estão aqui embaixo. cultiva a bactéria que você está testando. Você põe lá os antibióticos na máquina e a máquina vai testar a susceptibilidade. Ela vai te dar um resultado assim. Olha, a E.coli que você botou aqui dentro, ela tem X% de susceptibilidade à amoxicilina que você colocou como medicamento de teste da sua indústria. Então, é testar se o antibiótico que a indústria está fazendo está funcionando. E mais ainda, às vezes, eu estou usando antissépticos para limpar a fábrica. Eu mando passar alguma coisa no chão, nas bancadas. Aí, eu quero testar se esses antissépticos estão funcionando mesmo. Eu trago para essa máquina e testo. Pronto. Olha que legal. Automatizada. Como é que eu vou aprender a usar isso? em bom estágio já é. Um curso que você faz voltado para isso já te garante o domínio dela. Agora, nada como fazer na prática. Por mais que a escola tivesse um tipo de teste, a realidade da fábrica é muito diferente. Por quê? A máquina está lá, pronta para o uso, toda utilizada, todo dia usa, um currilhão de amostras, é outra conversa. Realmente, às vezes a gente cobra da escola, a escola podia comprar umas máquinas dessas, e tal. E aí você pensa, se a escola usa uma máquina dessa para fazer uma aula por semestre, essa máquina vai quebrar. Ela vai pifar de ficar parada. Máquina é igual joelho, se não funcionar todo dia, a hora que você vai andar dói, ela também não funciona. Bom, existem algumas fábricas que fazem ensaio biológico. Aqui é só bactéria, fungo, mas às vezes a indústria usa animais, humanos. Então isso é um ensaio biológico. Às vezes eu vou procurar um emprego e acho uma indústria que tem controle de qualidade biológico. O que é isso? Eu quero testar se o medicamento é eficaz, um antibiótico, um animal. Então, eu produzo, a minha indústria eu produzo beta-bloqueador, paponolol, e eu vou arrumar uns animais e testar se o meu beta-bloqueador bloqueia mesmo, enquanto que bloqueia. Então, isso é um tipo de controle de qualidade bastante diferenciado do que você imagina. Aí você pode pensar, mas os biólogos poderiam fazer isso aqui. Poderia, mas ele não sabe nem o que é paponolol. Eu sei, eu fiz prova de paponolol, caiu na prova a questão do famigerado. Então, é claro que isso é um domínio muito maior que eu. Eu vou usar uma amostra que é farmacêutica. Eu vou testar seu alimento, eu tive o prazer de conhecer uma farmacêutica que mora nos Estados Unidos e trabalha numa indústria, aliás, num laboratório que testa alimentos para os outros. Então, o laboratório dela não é uma indústria, é um laboratório de prestação de serviços. E gosta de fazer exame. Só que o que ela recebe? Ela recebe amostras de alimentos, só alimentos, e vende outras fábricas dos Estados Unidos lá para testar a eficiência. Então, ela recebe muita coisa funcional. Aí, no laboratório dela tem animais, eles têm licença do governo para apropriar chimpanzés para testar. Eu quero testar se um alimento daquele deixa o sujeito com a pressão mais alta. Aí, vamos testar. Então, é um laboratório muito difícil diferente que ela formou aqui no Brasil e em Minas Gerais, foi embora para os Estados Unidos e arrumou esse emprego lá. Muito legal. Aí, olha só, cosméticos, medicamentos podem irritar. Vamos testar? Eu vou ter que testar isso em alguns animais. Injetar o medicamento para ver o sujeito ou passar na pele ou no olho, na orelha para experimentar se irrita, se o alisante irrita, se a tintura causa algum problema, se o adorante da coceira, da alficária. Desculpa ter usado o nome popular aí, mas é você, estão entendendo o que eu quero dizer. Então, esse tipo de laboratório é muito comum na área cosmética. Às vezes, a indústria contrata de fora. Quando eu falo de fora, é lá no exterior mesmo, para fazer um ensaio do produto dela. Ah, os biólogos podem concorrer comigo aqui? Podem, gente, mas eu farmacêutico ainda conheço mais dos riscos que esse produto pode causar no paciente que estou testando aqui no animal. Bem, no controle biológico eu posso testar a parte toxicológica. Aí, aqui eu peguei exemplos de cosméticos, tanto em animais como em humanos. Aí, tanto nos dois, eu posso colher a amostra de sangue e pesquisar por cromatografia, por alguma técnica experimental, a presença dessa substância no sangue e das suas consequentes alterações. Então, realmente, é uma área bastante diferente. Eu acho que vocês nunca viram algum profissional que lida com isso. A gente fica sentadinho do bicho, claro, um animal pode sofrer um pouco, mas a maioria desses ensaios não mata. Eu trabalhei numa indústria e fazia um ensaio desses com coelhos e a ordem lá era exatamente essa, nenhum pode morrer com um ensaio. Exatamente para evitar essa história da mutilação, das pessoas movimentarem. Então, os ensaios não eram ensaios que não mataram. Ninguém fazia 10 de 50 lá. Só os ensaios de intoxicação, pirogênio, alergia, não é? É bem importante fazer isso aqui antes que o produto entrar em mim. Então, alguns sobrecantes têm esse laboratório para vocês. mas aí, professor, você pode dizer assim para mim, eu não gosto muito dessa área de laboratório também, não. Bom, algumas indústrias, todas elas, têm um setor que chama garantia de qualidade. O que esse setor faz? Ele trabalha com os registros do produto. Hoje em dia não é nem papelada, é site, aí o site da Anvita. Então, eles registram o medicamento, eles atendem as demandas da vigilância sanitária. Ah, está faltando o laudo de toxicação do produto tal, aí você arruma o laudo e posta para ele. Ah, o cliente lá no Rio Grande do Sul teve um problema com o produto do seu laboratório. Ah, eu vou investigar, eu vou lá, vou viajar para lá, ou então eu vou remandar a distribuidora recolher a amostra, mandar para cá para eu estudar o que é. Então, esse setor faz três coisas. Uma, relaciona com a Anvisa, para os registros de produtos. Renova, cancela, aumenta a quantidade de comprimento por caixa, diminui o tamanho do frasco, por aí afora. Dois, relaciona com o cliente. Toda a queixa de problemas com o produto, o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, manda para a garantia. Aí a garantia vai investigar, fazer o trabalho de polícia civil. Três, esse setor vai validar as metodologias dentro da indústria. Como assim validar? Aí, olha só, esse chefe da garantia de qualidade, ele não vai ficar só no computador e na papelada. Ele vai para o laboratório de controle de qualidade e vai validar as metodologias. Como assim? Quando eu faço comprimidos, às vezes eu preciso fazer uma secagem. Eu granulo, misturo os pós, molho eles com aglutinante, granula e vira uns grãozinhos parecendo café solúvel, bolotinho. Aí eu tenho que secar aquilo lá para fazer o comprimido. Na secagem, vai ter calor. Quanto de temperatura eu ponho na estufa? Não sei. Quanto tempo eu deixo secar aí? Também não sei. Quem vai testar isso para mim? A garantia de qualidade. ela vai validar esse processo. Ela vai falar para mim quanto tempo gasta e qual a temperatura ideal para não degradar. Então, gente, esse cara não ganha mal. A resposta dele é grande. Ele é muito bem pago porque a relação dele com o cliente, com a empresa e com o processo de fabricação é primordial. Ele trabalha sozinho com a pessoa? Não, ele tem uma equipe. Às vezes, ele é chefe de alguém que está dentro do controle de qualidade operando um cromatógrafo desse. E ele é chefe de alguém que está lá no computador digitando os dados da Anvisa. E ele é chefe de alguém que vai viajar lá no Rio Grande do Sul para conversar com o cliente que está reclamando do produto. Quer dizer que é só ele que vai fazer tudo isso. Às vezes, na vaga de emprego parece assim, vaga para profissional de assuntos regulatórios. expõe o nome desse jeito. Assuntos regulatórios são esses assuntos que envolvem a legislação. Então, esse cara aqui não trabalha na produção, ele não trabalha nas análises, ele não trabalha no desenvolvimento, ele trabalha na garantia de qualidade. E olha que as indústrias hoje perceberam que o valor desse setor está tão grande que esse setor cresceu dentro delas. já visitei umas do Brasil mesmo, indústrias brasileiras, capital 100% brasileiro, fiquei assustado com o tamanho do setor de garantia. Por quê? Porque o laboratório tem um monte de produtos na linha e precisa de gente para validar as técnicas. Vamos supor, o comprimido partir do lote tal começou a ter uns problemas de fratura, começou a quebrar. Aí a garantia vai lá, espera aí, vou investigar por quê. Aí às vezes ela sugere mudar a fórmula. Ah, tem que aumentar a quantidade de aglutinante, tantas gramas. Então a garantia mandou o setor de desenvolvimento testar isso e validou a técnica, assinou o papel e falou assim, eu garanto que agora dá certo. Então a resposta desse farmacêutico aqui, dessa farmacêutica é assim, exorbitantemente grande. Mas ela é chefe, ela é líder, ela manda nesse setor, que ela pisa em todas as áreas da produção, do controle de qualidade. A relação que a gente constrói dentro da indústria tem que ser uma relação muito de colega. O controle não pode ficar espizinhando a produção e a produção não pode ficar menosprezando o serviço do controle. E geralmente as equipes, os locais que eu trabalhei, essas equipes, a gente tenta relacionar o máximo possível para se ajudar. Não acoitar erros, nem relaxar com procedimentos, mas é pelo contrário, trocar as experiências para fazer o produto cada vez melhor. Bom, aí você olha e fala assim, nossa, tem tanta coisa assim, meu Deus, onde que eu vou? Pois é, essa é a pergunta. Para onde que eu vou? Então, quando a gente pensa que é aluno, na verdade, você está se tornando farmacêutico. eu falo muito que os alunos, vou bater na minha missão de novo, eu sou formador de pessoas, não é? E aí, então, eu invisto muito nisso. Menino, vocês não se tornam farmacêuticos na colação de grau. Eu acho muito bonito jogar o capelo, aquele chapéuzinho para cima, eu acho aquela cena fantástica, né? Graças a Deus, produzi 30, 40 farmacêuticos e fui uma areia na formação desses farmacêuticos. mas o que eu mais impressiono do farmacêutico é que você está se tornando farmacêutico quando você entrou no clube. Quando você começou a estudar química geral, ensinaram lá de novo nomenclatura de ácidos, ensinaram reação de dupla troca, equilíbrio químico, você já está tornando farmacêutico. Esse conhecimento que a gente tem de química, de biologia e de tecnologias, né? Não quero aqui nem falar da parte de atenção, cuidado farmacêutico, ele é peculiar, se você olhar em outra profissão não existe. O químico estuda a parte química, como é que a levedura faz a cerveja e ele vai ter que aprender. O biólogo estuda a parte biológica, como é que chama aquela ponta da asa da barata e ele sabe. Mas qual que é a composição química da quitina, aí ele vai ter que estudar um pouquinho. Eu já consigo e mais que isso. eu estudo um pouco de química, estudo um pouquinho de física, fisico-química, tem faculdade para engenharia física, mas eu estudo as duas coisas juntas e aplico numa tecnologia. Eu transformo o conhecimento de química e biologia numa tecnologia. Eu tive um professor, que infelizmente já foi, que falava assim, ninguém faz um shampoo e olha para ele e admira e fala assim, a obra de arte. Eu fico olhando, queridos, às vezes o engenheiro olha a ponte que ele fez, a ponte tem 40 anos e admira, não é que ele fala assim, com pouca humildade, eu sou o cara. Não, mas ele olha, consigo fazer. E às vezes a gente não consegue fazer isso com o farmacêutico, ele não admira o produto que faz. Aí eu tenho a pergunta, onde que eu começo, professor? Aonde você está? Na sua faculdade? A Univertix dá a condição para você fazer isso tranquilamente, só que você tem que fazer uma coisa, estuda um pouquinho. Dá o seu melhor. Pedir um trabalho? Surpreenda-me. Pedir para pesquisar sobre não sei o quê? Vai mais além. Não, professor, mas eu não tenho muito tempo. Olha, gente, quando a gente precisa de lutar por uma coisa, minha conta está vermelha, eu preciso arrumar dinheiro para botar saldo azul lá, eu me viro. Faz assim com a sua escola. A sua formação, queridos, não depende da colação de grau de novo período, ela depende do que você vai adquirindo aí, agora. Eu tive um professor lá na UFOP de Ouro Preto, hoje ele é muito meu amigo, já está aposentado, velhinho, e eu, quando era estudante, eu ia conversar com ele na sala dele, aí ele falava com o amigo assim, cara, invista dentro da sua cabeça, dinheiro, dinheiro, você pode ganhar, ladrão, pode roubar, carro, você pode comprar, alguém bate em você, não é nem você que bate, pode perder, né, mas assim, uma coisa que jamais vão te roubar, tem que entrar na sua cabeça, então assim, estuda um pouco mais, aprenda melhor, questione, mas não é aquele questionador que quer mais ponto na prova, não sou contra isso, tem que fazer, direito seu, né, direito seu, mas assim, é questionar para aprender, como é que é isso aqui, professora, se acontecer isso, talvez na hora você não lembra, mas depois você lembra, não é, dá o seu melhor, pesquisa um pouco mais, destaque, as empresas hoje, a gente não quer o baba, não quer aquele cara que é igual aos outros, mais um, né, ela quer o que destaque, o que cria, o que inventa, o que tenta, nossa, professor, não vou dar conta de inventar uma coisa todo dia, a gente tem que ser um pouco analista, eu chego no setor, né, e olho ele, faço uma filmagem dele, faço uma nota, o que está bom, o que está ruim, eu converso com o encarregado, com o funcionário lá, o técnico, né, eu vou chamar assim, o peão da fábrica, e aí eu vou descobrindo problemas, e aí eu levo para casa, aí eu vou pensar sobre aquilo, e aí eu vou propor uma saída, aí semana que vem eu procuro o meu diretor, meu chefe, e falo assim, aqui, tem isso no meu setor, na minha área, e eu estou pensando em fazer isso, o que você acha, você me apoia, vamos tentar, né, então é esse tipo de criatividade que a gente tem para surpreender, isso, querido, vai pedir de vocês, né, o que as empresas querem, elas querem pessoas mais proativas, eu sou supervisor de produção, mas eu colaboro no controle de qualidade, a indústria vai comprar uma máquina, nova, eu posso colaborar na discussão das especificações, eu posso, né, sugerir, mas não é dar aquele pitaco para portar, eu vou estudar sobre o assunto, se você está achando, querido, que vai parar de estudar quando você colar grau, engano, você vai continuar mais, essa faculdade foi só um pontapé na sua vida, se você quer ser maior, você vai ter que estudar um pouquinho mais, né, ela te mostrou os caminhos, às vezes eu penso que a faculdade me completa, e ela vai me mostrar, vai apontar o dedo, vai lá, né, então as empresas hoje querem essa pessoa que não fica quieta, proativa, ela quer uma pessoa engajada, quando você vai conversar com o chefe, ou com o encarregado, ou com o seu subordinado, né, as pessoas vão perceber que você está dentro do problema, que você está preocupado com ele, está preocupado com a produção, que você quer melhorar tudo ali, né, que você, fora do horário, ou dentro do horário, você pesquisa sobre o assunto, né, outra coisa que está difícil hoje em dia, que as empresas esperam que as pessoas possam trabalhar mais em equipe, troque ideias, sabe, relacionem, aí nós temos hoje encontrado muita dificuldade dentro das empresas, de fazer essa relação, eu trabalhei numa fábrica, toda sexta-feira à tarde, a gente sentava no conteúdo de qualidade, né, o gerente, meu chefe, eu o supervisor, o outro supervisor, o pessoal da produção das embalagens, o chefe do conteúdo de qualidade, e um assessor que a fábrica tinha de fora, pra discutir problemas, e às vezes tinha semana que não tinha problema, nenhum pra discutir, vamos resolver, né, mas a gente criava essa reunião, pra poder ajudar a fábrica, o dono achava isso maluco, que doiteira, esses homens, sexta-feira, na hora de ir embora, né, todo mundo tá louquinho pra tomar um banho, que é uma área de injetar, você tem que tomar um banho pra ir embora, ou pra entrar, né, tá limpo, e vão discutir isso aqui, pois é, pra resolver problemas da fábrica, pra poder aplicar, pra poder testar coisas, né, trabalhar em equipe, trocar ideia, não, não, menosprezar o conhecimento que o, o funcionário, né, de nível mais baixo tem, e uma coisa que tem faltado nas pessoas hoje, é um pouco de humildade, não é aquela humildade de, sabe, você sempre o Zé Ninguém, a Maria que vai com as outras, nada disso, mas é uma pessoa que não diz em ninguém, pra poder mostrar que sabe, né, aliás, com certeza, vocês entrando na indústria, rapidamente, vocês vão virar coordenadores, chefes de setor, e o melhor líder, não é aquele que aponta o dedo e fala, vai, é aquele que, vira pro, pro funcionário e fala assim, eu vou na frente, mas você vai me seguir, beleza, e vamos juntos, né, então tá faltando um pouco nesse tipo de pessoa, hoje, alguém me perguntou, o que que eu preciso ter? né, eu preciso ter uma formação só técnica, sim, mas preciso também ter uma formação humanística, eu preciso cativar, melhorar muito, as minhas condições humanas, né, pra poder desempenhar o trabalho, o meu serviço não vai ser só técnico, vocês devem ter percebido, aí eu mostrei muitas máquinas, e eu vou lá no painel, coloco os parâmetros, e ela funciona sozinha, mas eu preciso coordenar a minha equipe, eu preciso liderar ela, os funcionários, seja do controle, seja da produção, do desenvolvimento, precisa perceber em mim, que eu sou esse líder, que eles buscam soluções, e saída, pros problemas que o trabalho deles tem, né, existe curso, pra isso, professor, existe, você pode fazer por sua conta, né, pra aprender a ter isso, aprender a liderar, aprender a ser um, um, um black belt, né, um chefe, líder, que seja capaz de resolver o problema, mas eu vou ter soluções pra todos eles na hora? Nunca, ninguém vai ter, às vezes nós vamos sentar pra resolver juntos, às vezes eu vou levar ele pra pesquisar, depois resolver, né, ninguém tem soluções prontas na hora, querido, a não ser que você já fez aquilo várias vezes, não cai nessa, né, então a gente precisa, coloquei com os dados, a gente precisa ter consciência da sua história, né, agora a gente, na boa, tem que ser competente, né, empresa, pepe, gerente, eles têm que perceber que, se te perder, eles estão, perdoa a palavra, fritos, ninguém é insubstituído, pode ser, mas eles precisam perceber que, se eles trocarem você, por outro, prejuízo essa manhã, né, você vai deixar uma lacuna, um buraco lá, é aquele líder proativo, é aquele líder que, pega o setor como se fosse o dele, né, a casa dele, é aquele líder que consegue liderar, mandar na equipe, mas sem humilhar, sem pisotear, e com muita competência, é isso que está faltando nas pessoas, mas que vocês podem ter para chegar lá. Bom, organiza-se, faz um currículo lá, as empresas olham o lápis, geralmente a área acadêmica, faculdade, pós-graduação, é que fique de olho no lápis, né, mas é importante organizar, porque o lápis, ele, você consegue colocar lá o nome das pessoas, que te orientaram para fazer um TCC, uma pesquisa, aí qualquer um pode ter acesso, de qualquer parte do mundo, né, mas organizem, tem esses documentos, cada curso que você faz, você já põe lá, não é, uma participação de um simpósio, um congresso, um estágio, está juntando ele, né, e redes sociais, faça uma rede social boa, saudável, na boa, gente, as empresas hoje, fuçam, perdão da palavra, fuçam a nossa vida, rede social, não é, então, você já deve ter visto muito meme, na internet, dizendo assim, tem um que eu morro de rir, a moça fez um concurso, para escrivante, delegado, aí chegou lá, o delegado pergunta, né, tudo bem, só foi designado a primeira TCC, é ótimo, como é que é o seu e-mail, tem que colocar aqui no cadastro, aí ela coloca aquele e-mail, o mais sujo possível, né, pulana, moreninha, loirinha, gostosinha, não sei da conta, aí o delegado olha e fala, assim, como é que o meu superior lá na capital vai entender quando ele mandar um e-mail para mim, endereçado a senhora, a senhora para mim, e tem o nome dele, parece bobo, né, será que eu não tenho liberdade, professor, para postar as festas que eu participo, né, as coisas que eu gosto, pode, querido, você pode ter uma rede social, a vontade, né, você tem direito de ir e ir, fazer o que você quiser, mas na boa as empresas elas observam isso, qual que é a seriedade, né, o que você faz lá, o que você posta, isso é importante, existe hoje redes sociais, é, para contatos profissionais, né, não vou nem citar nomes, eu acho que vocês já precisam ver qual que é, nós temos redes sociais para fazer rede de contato, a rede de contato, ela pode ser pessoal, ou virtual, né, eu posso ir num congresso, eu amo ir, e assim, gosto muito de ficar para o lado de fora, ali nos intervalos dos cursos, das palestras, conversar com as pessoas, conhecer, né, ali eu vou encontrar o chefe do setor tal, fulano que é responsável por área tal, e vou conhecendo, fazendo aquela rede de amizades, né, claro que eu relaciono com meus colegas, vou comemorar, comer alguma coisa fora, né, fazer um repial, é normal, mas ali durante o encontro, né, é conhecer pessoas, relacionar com elas, porque essa rede de contatos, ela pode ser importante no futuro, essa pessoa pode ser, ela pode subir, né, e ser um diretor de uma área, e está precisando de uma pessoa, e me conhece, sabe da minha habilidade, aí você fala assim, nossa, um tráfico de influência? Pois é, né, ela pode, pelo menos, me dar um contato e falar, fulano, vai abrir um concurso, né, para a área tal, que você gosta, né, prepara aí para você estudar, quem sabe, você consegue, é nesse nível que eu estou falando, não é que o cara vai te dar um emprego direto, pode ser, né, que ele vai lembrar de você, como a primeira lembrança na cadeia, mas com certeza ele vai te sugerir, né, coisas que você possa fazer, para poder relacionar, sim, nós temos, após a graduação, eu vou falar delas aqui, né, também a outra coisa que a gente precisa fazer, com certeza eu vou falar dela, tá, então organizem isso, né, o banco de vagas, existem sites que você se cadastra lá, professor, eu estou já perto de formar, então eu vou lá, faço um cadastro, alguns cadastros são pagos, outros são gratuitos, mas é importante a gente ter o hábito de vistoriá-los, né, porque essas indústrias, às vezes elas não estão do meu lado, eu não vou vê-las botando placa de vaga, né, hoje em dia acontece tudo na internet, e aí a gente precisa estar atualizado com isso, então querido, a gente tem que fazer isso mais cedo, não esperar o nono, décimo período formar, né, a gente vai trazendo isso, eu vou pegar o meu exemplo pessoal, com muita humildade, né, quando eu escolhi fazer a área da indústria, eu fiz um estágio no sexto período, e aí assim, aquilo me fez aproximar da fábrica, eu fui para dentro da fábrica, fui ver o que é um cromatógrafo, né, sentei do lado técnico, falei assim, cara, complicado isso para mim, que estou aqui no sexto período ainda, mas assim, me dá uma aula desse negócio, me ensina como é que faz, não vou botar a mão aí, para não atrapalhar a análise da indústria, né, vocês não vão deixar, mas me ensina, como faz, o que que ele faz, como que é, eu não tinha custado ainda disciplinas voltadas para essa área, né, aí quando eu cheguei na faculdade, eu já conheci o equipamento, então, é o caminho de chegar lá, não é, o que mais que eu posso fazer, professor, para chegar lá, não deixa, gente, qualifique mais, né, a faculdade é uma porta, ela é uma mão, que aponta para você, aqui, o seu lugar, é lá, né, então assim, não perca tempo, faça cursos, tem cursos hoje à distância, tem de graça, tem pagos, né, vai ser bom para você juntar a hora de acessar, mas faz sério, né, faz direitinho para aprender, faça cursos, tem encontros, às vezes vocês fazem encontros na faculdade, aí vem alguém para palestrar, para falar a experiência dele, aí você fica conhecendo aquela pessoa, pega o e-mail dele, ele é alguém da área que você gosta, aí você começa a trocar ideia, você entra na rede social dele, vê o, a rede de amigos que ele tem, quem são eles, né, são pessoas ligadas à profissão dele, tá, simpósios, não deixa de participar, às vezes a gente não consegue por causa do trabalho, de tempo, a gente tem que se organizar, na boa, pelo menos uma vez por ano, de faculdade, e no, congressos, tem uns congressos que eles fazem aqui em Belo Horizonte, com o Conselho, não é o melhor do mundo para essa área da indústria, mas eles mostram algumas coisas, né, da área de cosméticos, eu fui em um deles, fui de conversar com um moço que desenvolve fórmulas para L'Oreal, né, para, para Viche, para La Roche-Posso, eu falei, poxa, né, deixa eu sentar aqui de um lado de um cara, já esteve na França, mexendo com cosmética, é uma área que eu amo, não é, então, assim, esses encontros, eles te dão a oportunidade de poder conhecer o que tem, as perspectivas, as pessoas, poder conversar, não é, e especialização, então, eu quero trabalhar na área da indústria, existem empresas no Brasil, escolas, faculdades, empresas, né, particulares, que ofertam cursos de pós-graduação presencial à distância, para poder qualificar um pouco mais, tá, professor, eu quero, eu tive um aluno que mudou para São Paulo, eu falei, professor, eu quero trabalhar no controle de qualidade de uma indústria, achei uma vaga, fui lá na indústria, bati na porta, aí, a RH, a moça do RH, muito simpática, me atendeu, parecia uma atriz, e virou para mim, falou assim, olha, você sabe alterar a HPLC, formatografia líquida de alto aumento, né, ah, não, pois é, a gente está precisando de um analista de controle de qualidade, mas que tenha conhecimento nessa área, com custo, né, se você já almeja trabalhar naquela área de cosméticos, batons, maquiagem, se habilite a entender melhor, aproveita, às vezes, uma folga que você tem, entra na internet, vai ler mais sobre essas formas, conhecer mais, mas, assim, não deixa de fazer essas coisas aqui, para juntar, né, certificado, botar no seu clícone, botar na sua rede, agora, você está ali, para tal área, é codificado, participou do programa de tal, daqui a uns anos, talvez não seja importante que você, foi no simpósio dos estudantes da zona da mata, dos estudantes farmácia da zona da mata, em Minas Gerais, mas hoje é, né, nada que você vai entrar numa empresa, e essas participações, elas são importantes, desde que seja voltado para aquela área que você quer, né, outra coisa, as empresas e profissionais, né, elas, como é que você entra? Elas, ofertam estágios curriculares, geralmente, hoje, as entradas, todos os empregos, o primeiro emprego que eu tive, eu tive que fazer um estágio, né, eu entrei na empresa, o diretor e o gerente de produção, falou, nossa, estou precisando de um supervisor para ontem, né, eu não tinha nem graduado, faltava uma semana para pegar o canudo e registrar a CRS, né, aí eu falei, caramba, eu preciso colar grau, corrigir o TCC, não era TCC, era um relatório que você fazia naquela época, né, e aí, aí eu entrei e tal, viraram para mim e falaram assim, vou fazer um contrato de estágio, né, vou te pagar o que a gente prometeu, mas vamos contar os estágios, e hoje em dia tem muito estágio de treininho, o que é um estágio de treininho? É um estágio que você já formou, né, o estágio curricular é antes ainda de formar, eu tive que fazer um, né, fui lá para São Paulo, mas o estágio de treininho é um estágio onde você, um recém-formado, a empresa vai te pagar um salário que não é ainda o cargo inteiro, mas também não é nada que se despreze, né, dá para sustentar bem qualquer cidade desse país, aí você vai fazer um estágio de treininho, por quê? Porque ela já tem a vaga, mas ela quer te conhecer, e o que ela vai fazer? Ela vai te conhecer esse lado pessoal, profissional, né, eles vão te observar, hoje em dia, não é só o psicólogo que faz uma entrevista para a entrada de empresa, né, os gestores, eles não observam qual que é o perfil, o que eles querem na empresa, qual que é a filosofia, por isso que eu brinquei, mas eu estou falando sério, né, cuidado muito com a rede social que você tem, porque nesse período aqui, eles vão sondar, aí eles vão perceber que você na empresa tem uma cara, mas lá fora você tem outra, né, então assim, é uma pessoa que conforme o cargo que for empenhado, não oferta confiança, site de emprego, não deixe de historiar, visitar, tá, às vezes as empresas têm assim, trabalho com você, você vai lá, cadastro currículo, né, ou às vezes ela tem um e-mail do RH, você pode perguntar, você pode me encontrar, você pode ir em contato, você pode ir em farmácia, ou em tal período, interesse pela área, né, você começa a mostrar para o RH, você está correndo atrás. bolsas de talentos, então tem empresa que ela não dá um estágio para mim, ela te dá uma bolsa, né, ela te admite, para você passar um tempo lá dentro, às vezes até como estudante ainda, e te dá uma bolsa de estudos, ela quer saber se você pode atender, uma demanda de perfil no futuro, né, e redes profissionais, redes sociais profissionais, e você vai relacionar com o diretor da área tal, com analista de desenvolvimento da fábrica tal, você vai seguindo essas pessoas, vai vendo o que elas fazem, vai dando parabéns quando eles mudam de carga e ganham melhor, né, e vai criando aquela rede social, parece um Facebook, um Facebook de profissionais, né, lá a gente brinca, conta história, mas você percebe que tudo que está por trás é muito profissional, é muito sério, simpósios, encontros e congresso, porque aqui você vai conhecer pessoas, gente, máquinas, não é, tem congresso nesse país, ah, professor, mas é longe, caro, pois é, a gente tem que planejar, não é, vamos falar que uma vez por ano, a gente não quer ir na praia, então, uma vez por ano eu vou no congresso mesmo, como a Zona da Mata não está longe do Rio, de São Paulo, né, dá para ir, esses lugares acontecem muito, Belo Horizonte também, mas, nossa sorte, nós estamos na região sudeste, tudo acontece com a regulação, e alguns, às vezes, no centro-oeste, porque lá tem um ponto farmacêutico, há duas indústrias farmacêuticas, todas nacionais, de grande forma, né, pau a pau com hortolândia, com pau, aí, olha, falando nelas, eu peguei um mapa de indústrias em geral, então, esses circulatos aí, de verdade, mostram polos industriais, você está vendo que a região sul e sudeste, está coroada, né, um pouco no nordeste, quase, vou dizer que quase, cada capital tem uma indústria dessa, e como eu falei, gente, você prenda só a farmacêutica, cosmética, alimentícia, você tem 2.500 indústrias cosméticas no Brasil, está batendo a porta, né, tem muita escola de farmácia, claro que tem, mas veja bem, gente, o gestor, ele pode dar uma prova, ele vai fazer uma entrevista, né, ou ele pode deixar você entrar, e vai te estudar durante, como você comporta, como é que você realiza, né, você consegue entrosar com a equipe, você consegue mostrar, soluções, saídas, você consegue entrar num papo, quando surge um problema, você consegue entrar, entrosar ali no meio, e ouvir, discutir, e pedir a palavra e falar assim, ah, eu aprendi que é dessa forma que tem que fazer, ou então, quem sabe, a gente pode, né, é isso aí que eu estou dizendo, tá, então, tem muito lugar para você procurar, lá para o norte e a fora, e o interessante, querido, que o norte e o nordeste, a densidade do farmacêutico, por habitante, é menor, né, você pode pensar assim, nossa, tem pouca fábrica lá no nordeste, quase nenhuma no norte, pois é, mas aí também a quantidade de farmacêuticos para disputar a vaga é menor, né, às vezes assim, a gente pensa nisso, nossa, eu vou ter que mudar lá para outro campo, pois é, às vezes a gente forma, escolhe a profissão, mas não sabe, e para conseguir um lugar ao sol, às vezes eu vou ter que migrar, e quem quer galgar outros campos, ele tem que, uma hora, estar disposto a fazer isso, claro que como nós estamos no sudeste, a nossa sorte é que muitas estão por aqui, muita coisa nos pede, Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, um pouco na Bahia, vamos embora, então, nós estamos perto de casa, né, o emprego está meio perto de nós aqui, e são regiões mais, desenvolvidas, né, cidades maiores, mais bem estruturadas, e tem um polo bastante interessante, lá em Anápolis, que fica ali, 50 quilômetros de Goiânia, o Goiânia, o Goiânia, o Goiânia e o Goiânia, o Goiânia e o Goiânia, as idas e o Goiânia. Aí eu fui lá e fui pesquisar, falei assim, vou dar uma olhada se tem vaga ofertada, né, será que existe? Aí, ó, acabou saindo até não de laboratório, né, então tem vaga para estágio, vaga para emprego, aqui ó, analista de documentação técnica, é o cara lá, né, do setor de, de, de garantia de qualidade, né, a parte de garantia, então, tem, né, hoje com essa crise que estamos do Covid, às vezes as indústrias, não é que elas quebraram, elas diminuíram um pouco, né, voltaram um passo para trás, para esperar o que que vai acontecer, mas, de certa forma, eu sempre distorio vaga de emprego, divulgo meus alunos, vagas para outras áreas da farmácia, exatamente para poder mostrar para eles que a profissão, ela tem local para trabalhar, né, tem coisas para fazer, e a gente precisa ter capacidade de poder procurar, mas, volto na técnica, que eu tenho que estar capaz, não é, qualificado para tal, e aí vocês vão perceber, vocês devem ter percebido, que eu tenho muita coisa para fazer, na área de química, microbiologia, ensaio biológico, produção, desenvolvimento, criação, melhorar a fórmula, inventar, né, eu amo o tal do inventar, né, você vai lá, faz um produto, uma vez eu botei pilha num grupo para criar um produto aqui, e aí o conselho regional foi e deu um prêmio, um dinheiro, né, não era um milhão de dinheiro, mas era grana, né, então, assim, a gente até ganhou um prêmio, eu fiquei muito suspeito, procurados hoje, né, sim, eu olhei hoje, procurados nesse período, então, como eu falei, essa semana está um pouco retraída, essa semana, por causa da crise, as indústrias estão produzindo, elas não fecharam na crise, diminuíram bastante a atividade, e elas estão esperando um pouco o que essa economia vai virar, né, porque o outro problema que a gente não está fazendo é o que vai acontecer com essa economia. Não saiu, não, a apresentação está aí, mas estava lá, aí a apresentação está aí de volta. Aí a gente... Oi, Rocio. Oi? Alternar a tela, a tela está minimizada, o senhor está no centro, no rosto principal, Rocio? Ela está, 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 está mostrada aí, não está não? Ah, não, e qual o senhor está no centro? Não, aqui, agora, a minha aqui, está, 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 as vagas, aqui, mas tem as vagas de estágio, a tela está mostrada, está exposta direitinho. Eu tinha dado uma alternância aqui, olha, porque eu fui olhar uma pergunta, aí eu voltei lá, mas a tela está visível, sim, é porque às vezes a internet demora um pouco a processar. Então, queridos, assim, essa semana, as vagas não estavam essas belezuras, em detrimento do que a economia vai levar, né, então as indústrias estão esperando o que vai acontecer, mas, assim, sempre tem uma certa rotatividade, amplia-se áreas, às vezes as pessoas saem, aposentam, troca de área, né, porque dentro da indústria tem uma hierarquia, existem cargos, não é? E a maioria delas, dependendo da atividade que a pessoa vai fazer, ela pode ser um pouco insalubre, né, porque, né, tipo produto químico e tal, máquinas, processos, e aí você acaba tendo até uma antecipação do tempo de apresentadoria das pessoas, mas, como eu falei, né, a gente tem muita coisa para poder fazer, então agora, queridos, bola para frente com vocês, agora o sucesso é todo de vocês, depende de você, então não esqueça dessa história, né, de que eu preciso investir na minha formação, enquanto eu estudo, nossa, vou dar conta de fazer prova, trabalho, TCC, às vezes você trabalha para pagar a faculdade, ainda tem que dar conta disso tudo, é, é o preço que a gente paga, eu concordo que quem tem menos tempo para dedicar, vai ter que se empenhar um pouco mais, não é? Do que quem está por conta só de estudar, concordo, é a nossa realidade que a gente tem hoje, mas se nós pararmos diante do obstáculo que temos, que é pouco tempo, né, o curso, às vezes, noturno só, nós não vamos conseguir chegar lá, né, e de novo eu bato aqui na tecla, esse sucesso seu depende muito de você, às vezes a gente expecta muito na faculdade, no curso, né, no professor, o professor, ele está só fazendo esse conhecimento chegar perto de você, ele pega lá, já está disponível no livro, na internet, ele pega o prato, serve a comida e põe na sua frente e fala assim, agora é sua, né, e agora você come ou não come, ou vai lá buscar mais se você quiser, é essa comparação que a gente faz e o sucesso é seu, né, então, assim, muito cedo a gente tem que perceber que a formação nossa, o curso, a profissão, o perfil, ela é muito mais dependente de mim do que aquilo que me oferta, né, de novo eu vou lembrar das palavras do professor Bibo, né, era assim o apelido dele, o professor Sidney, ele falava assim, olha, na sua formação, se você quiser, e eu tinha uma dúvida, né, professor, mas será que a minha formação, ela pode chegar perto dos, das grandes faculdades, né, da USP, do Ribeirão, da UFMG, da não sei aonde, a gente começa a comparar com a Malone, e aí ele falava, claro que pode, depende de você, se você botar pra dentro da sua cabeça, aquilo que a profissão te oferta, o que você tem que aprender, você vai lá nas habilidades, né, onde que eu quero estar, onde que eu me imagino, né, alguém me pergunta, professor, como é que eu escolho a minha profissão, aí eu olho pra ele e digo, onde que você imagina trabalhar? Eu já vi o médico, o enfermeiro, o engenheiro trabalhando, onde que você se imagina? Né, segunda pergunta, você vai se sentir realizado com isso? Vai ser legal fazer aquilo lá pra você? Ou é apenas um sonho de adolescente? Não é? Então, como é que eu faço pra aproximar isso? Eu preciso conversar com alguém da área. Então, como eu falei, se você vai num congresso, num encontro, aí lá tem um cara, que desenvolve formas da La Roche-Poson, né, depois da reunião, ele vai estar ali, toma um café, ou depois do curso, né, eu quero mais, vou lá e sempre me reconhe ele, me ajuda aqui, eu tenho umas dúvidas assim, ou eu penso em ir pra área tal, né, o que que você pode me ajudar nisso? O que que você me oferta? Né, essas coisas vão me ajudando a formatar na cabeça do que que eu quero e o que eu preciso ter, né, uma das perguntas aí que me fizeram do sétimo período de Matipó, da Universidade de Matipó, é exatamente essa, né, o que que eu preciso ter? Então, eu preciso ter uma formação pessoal boa, né, isso, depende muito daquilo que eu recebi, da criação, mas depende muito daquilo que eu adquiri, aprendi, né, e depende de uma formação técnica, a formação técnica que eu posso fazer, através de um curso, de uma especialização, de um estágio de trainee, às vezes, gente, um estágio de trainee vale mais que uma especialização, por quê? Porque você põe a mão, né, eu fiz estágio na produção da Altana, daquele laboratório, da Altana, na época que eu chamava PIC, que fazia o Nebacetim, e aí o estágio foi para a produção, que é uma, geralmente as indústrias não gostam muito de ofertar, porque na produção se aprende muito o couro de gato, muito detalhe, como é que ajusta aquela fórmula, né, e aí eu olhei aquilo e falei assim, nossa, se eu ficar só aqui com a prancheta na mão, eu vou ver alguém fazer, que tal se eu botar uma luva e a máscara e fazer? Deixa eu fazer um granulado aqui, deixa eu botar a mão no granulado, para me entender qual que é o, ponto que você molha, ah, vou molhar o granulado aqui com a glutinante, para depois fazer um comprimido, um ponto de molhagem, como é que testa? Aí tem um ponto, então se você não põe a mão, você não percebe o que é o que faz, aí você tem que aproximar do funcionário ali, do técnico, do que a gente chama da fábrica de pião, lembra do pião da fábrica? A maioria era muito qualificada, para poder entender o que ele está fazendo, ah, vamos ajustar a máquina de comprimir aqui, porque a dureza deu alta, como é que é ajuste? Deixa eu ver, você vai lá, a louva, a máscara, a roupa já está na cabeça, a gente vai lá olhar, como é que a pessoa está aí, ah, é assim, aprende, é, a marca aqui, a máquina tal, todos os tantos que me toram, anota lá, para botar no relatório, então, é assim, é mostrar quem você quer, e aonde você quer chegar, isso depende muito do que eu deixo em você, isso, então, e eu vou deixar, deixa aqui, eu vou discutir, mas eu vou responder, eu vou responder, eu vou conversar, se vocês puderem conversar comigo depois, às vezes parece, eu tenho um monte de coisa, tem WhatsApp, e-mail, tem Gmail, tem Facebook, vem procurar lá, Carlos Alberto Silva, com essa carinha aí, você vai achar, tem Instagram, a gente não é tão jovem, mas procura usar essas redes, porque elas são importantes, primeiro, para eu me tornar conhecido, né, porque, se as pessoas acabam me conhecendo, elas veem o que eu faço, e se eu faço coisas que agradam a elas, elas vão querer ser minhas amigas, elas vão aproximar de mim, elas vão querer daquilo que eu gosto, né, e aí, você pode pensar assim, ah, então, você está pensando em ser convidado, para ser diretor, não sei aonde, pode ser, né, mas não é interesse, não é esse, o interesse é ser uma pessoa que possa também ajudar as pessoas a ser melhores, né, eu invisto na área profissional, mas eu também acabo investindo um pouco no pessoal, tentar formatar, formatar, levar a bola, levantar a bola dos meus alunos, que esse lado humano, pessoal, é tão importante quanto saber usar a máquina, o processo, conhecer a forma, não é? É isso aí que a gente quer trazer essa informação para vocês, e agora eu quero, né, vai ser difícil com esse tanto de gente, mas eu quero ouvir vocês, tem um monte de perguntas aí, eu não sei se eu consegui abordar muita coisa, mas eu quero ouvir um pouco de vocês aí, o que vocês acham dessa história toda? Quem inaugura? A câmera, vamos mostrar, pode perguntar pessoalmente, se é bem, tá, se é bem, se é bem, é um minicurso, professor, se ninguém quiser falar, eu quero, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, a sua palestra, foi excelente, o conteúdo foi muito enriquecedor, eu acredito que os alunos tenham gostado muito, muito obrigado aí, né, pela prestatividade, em estar nos ajudando, colaborando com tanto conhecimento, que eu, melhor que ninguém, sei o quanto, o quanto de conhecimento que o senhor tem, né, e convido, né, quem sabe, uma oportunidade, vir à nossa instituição, para poder conhecer, né, estar vindo aqui, para poder dar, talvez, uma outra palestra, quem sabe, oportunidades não faltarão, será muito bem-vindo, recebê-los aqui na instituição, recebê-los aqui. Uma semana acadêmica, é um simpósio, né, com certeza, tentar agendar aí, é um pouco distante, mas a gente vai, eu já estive em várias cidades, já estive até em Muriaé, você quer saber? Pois é. Então. Será um prazer, recebê-lo aqui conosco, na instituição? Então, a minha ideia, né, era mostrar para vocês, né, o que que é um interior de uma indústria, porque, às vezes, a gente vê vídeos institucionais, eu dou muito na minha aula, né, eu dou aula de tecnologia farmacêutica também, continuo, né, desde aquela época, você como aluna, e eu amo essa área, aí eu mostro esses vídeos, os meninos, mas, às vezes, a indústria é muito promocional, ela faz aquilo muito rápido, e a pessoa não tem noção, aí, durante a aula, a gente vai esmiuçando, então, a minha ideia aqui, era mostrar o máximo que eu pudesse, do que que farmacêutico pode fazer, dentro dessa fase. E, às vezes, a gente limita pensando assim, nossa, é só a produção do medicamento? Não. E é um monte de atividades, tem pessoas que, às vezes, não gostam muito daquele ambiente produtivo, né, ele é barulhento, ele é cheio de máquina, eu tenho que proteger, porque, às vezes, no setor de comprimido, libera muito pó, né, então, polui, nossa, esse lugar aqui polui, suja, não, eu gosto de um laboratóriozinho mais limpo, joinha ali, beleza, nós temos espaço assim, na indústria farmacêutica, também, né, ah, eu não gosto muito de laboratório, porque tem química, eu gosto de microbiologia, também temos, não, eu gosto de uma coisa mais assistencial, mais de relacionar com as pessoas, nós temos o SAC, nós temos as garantias de qualidade, não é, então, assim, quando a gente procura emprego, às vezes, eu estou precisando de mais, e aí, eu vou, e entro pela porta que abre, e, às vezes, eu preciso fazer umas exigências também, né, é isso que eu quero, hoje em dia, os gestores fazem essa pergunta, depois que você entra, e está ali naquele estágio de treinamento, ou está nos primeiros três meses de experiência, eles sempre perguntam, isso aqui atende a demanda profissional, que você tinha, né, aos seus anseios, a gente tem que ser sincero, e tem que responder, né, e às vezes, a gente vai, né, precisando do emprego, e fala, é, e às vezes, não é, e hoje em dia, tem como descobrir, não foi, eu preciso de uma pessoa engajada, a menina não engaja, eu preciso de uma pessoa que consegue pegar a equipe, e a juntar em volta do problema, é um líder, a moça não consegue fazer, então, o gestor percebe, não consegue cumprir, não é aquilo que ela queria, aí a pessoa, às vezes, perde o emprego, e fala assim, nossa, que injustiça, me mandaram embora assim, assado, ora, você não cumpriu o perfil, a gente tem que ser meio psicólogo, entender o que está rolando, qual que é a filosofia da empresa, como é que ela funciona, por exemplo, você trabalha na faculdade, eu já trabalhei num monte, cada uma tem uma filosofia, e aí a gente tem que ter essa capacidade analítica, e vocês como alunos também, de perceber como é que é aquela, o ambiente ali, o que a gestão faz, como é que ela pensa, então, a gente precisa ter essa percepção, agora, a gente nunca pode deixar de mostrar quem a gente é, o que nós fazemos, às vezes, assim, eu vou aproveitar que você é coordenadora, e é bom discutir isso, para os alunos ouvirem, às vezes o aluno volta para mim, e fala assim, ah, professor, estou decepcionado com a minha profissão de farmacêutica, porque, formei, professor, fui trabalhar aí, em umas drogarias, em minhas e tal, ah, professor, estou ganhando muito pouco, com aquela cara de desânimo, deprimido, aí eu falo assim, bom, vou analisar, o que você está fazendo na empresa, aí não estou lá, nem tal, pensa do lado do empresário, você pagaria, quantos mil reais para alguém ficar lá, estou aqui, não acrescenta, não soma, não muda, não colabora, e não contribui, você pagaria? na boa, então vou mudar a pergunta, você me contrata como empregado, para limpar sua casa, cuidar do seu jardim, aí eu não limpo, não faço, não corto, não sei fazer, nossa, se toleraria uma hora, meia hora, rua, então pensa nesse lado, assim, na boa, as pessoas, às vezes, elas pensam que o empregador, ela só quer alguém para estar no lugar, e quando eu contrato, não é que eu quero o Einstein, mas eu espero alguma coisa, eu me lembro, meu primeiro emprego, recém-formado, todo cheio de dúvidas, igual um cãozinho no caminhão de mudança, essa expressão mesmo, liguei na empresa, aí me levaram na direção, aquele escritório, dois diretores, aí um vira para mim e fala assim, o que você quer da minha empresa? eu falei, nossa, eu quero o carro de supervisor de produção, eu quero cuidar da produção da sua fábrica, eu quero fazer os controles que não se faz, alguma coisa, eu quero pesquisar, eu quero melhorar isso aqui, o cara olhou para o outro e falou assim, agora, manda assinar, né, então assim, existe, alunos, queridos, existe curso, para me ensinar a fazer essas coisas, existe, gente, tem curso até para fazer seminário, para apresentar a TCC, existe, o que eu falo, para encantar a banca, então gente, sabe o que falta hoje? É encantar, as pessoas, elas me contratam, eu sou professor da Univar, já tem 22 anos, então assim, eles têm uma expectativa de mim, eles esperam alguma coisa de mim, não é só porque eu sou o véu experiente, eu vou usar essa expressão, mas eles esperam algo de mim, eles vão me dar coisas para fazer, eu tenho quatro projetos de extensão, um eu lidero e três eu participo, então assim, é muito serviço, mas eles têm expectativas deles, eles querem que eu cumpra, e que eu faça excelência, e um projeto nosso foi até premiado, como inovador, eu falei, que bom, ganhei o prêmio da reitoria aqui, com a chefia toda na mão, como inovador, que ótimo, né, então assim, a gente tem que surpreender, professor, mas eu sou novo, não sei, mal titular, sou calouro, estou no segundo período, terceiro período, não importa, só aprender, agora na boa, a gente faz sério, estuda mais um pouquinho, né, seja o questionador, não é porque a questão está mal corrigida, ou mal formulada, seja o questionador do assunto, como é que faz isso, certo, direito, não entendi, tem como ensinar de novo, né, outra coisa que eu vejo hoje, que o aluno, está certo, o horário não ajuda, não tem coragem de fazer, ele não tem coragem de voltar no professor, para perguntar de novo, procurar ele no outro horário, assim, professor, você deu uma aula lá, ensinou a fazer contagem daquelas bactérias, mas eu não entendi aquela conta, tem jeito, para ensinar isso para mim, no outro horário, ou agora, ou depois, aprender, a pessoa acha que passou por cima, não aprendi, não dou conta, é muito difícil, você não pode menosprezar aquilo que a faculdade te oferta para fazer, né, às vezes eu fio, eu fio aquela expectativa grandona, nossa, será que eu vou conseguir sair da graduação aqui, e trabalhar numa indústria dessa, ah, eu tenho exemplos, colegas que fizeram, esse caminho, o que vocês estão fazendo, não é? E, e é possível fazer, só que, assim, a gente tem que aprender um pouco mais, tem que chegar lá, né, chegando, inovando, provando, não é pisando, né, mas, é, participando, interessado, engajado, empenhado, e é isso mesmo que tem que acontecer, senão, nós não vamos conseguir ser diferentes, como, de novo, eu bato na tecla lá, do logaritmo, rapaz, e reclamar, né, o que que a empresa vai ganhar com você? Você tem que pensar nisso, ah, porque ela tem que ter um supervisor aqui no setor, beleza, mas se ela tem um supervisor, está contratando agora, é porque ela perdeu um, há pouco, por que que perdeu? Competência? Foi para outro setor? A gente tem que fazer essas perguntas, né? Verdade. E há essa, essa, essa condição, né, então, assim, não é perguntar para o meu chefe, se ele está satisfeito do meu trabalho, também, né, você tem essa coragem de fazer isso, mas é muito mais que isso, né, é, é assim, às vezes as pessoas te perguntam, te botam problema, você não sabe, você tem humildade, lembra da humildade, fala assim, ô chefe, eu não sei, ô professor, eu não sei, mas vou pesquisar, semana que vem eu acho esse negócio, eu vou perguntar, olha a rede de contatos, eu vou perguntar, eu tenho uns amigos, né, eu tenho um grupo de farmacêuticos que já estão formados, eu vou perguntar, eu vou ter cara de pau de ir atrás de um colega, eu vou pesquisar na internet, eu vou buscar no livro, mas eu vou tentar resolver esse problema, eu tenho coragem de fazer isso, se você começar a treinar a fazer isso, querido, na faculdade, no emprego vai ser fácil, sabe o que as empresas hoje estão questionando? Muito, né, exatamente essa falta de capacidade de engajar e resolver, mas eu vou só resolver problemas? Olha gente, quando eu fabrico coisas, eu analiso coisas, eu examino, eu estou resolvendo problemas, né, então não quer dizer que a minha vida é só para resolver problemas, a minha vida na indústria é produzir e garantir que tudo lá tem qualidade, tem segurança para o cliente poder usar, tá, nesse ponto que eu estou dizendo. O Carlos, pode falar? Pode? Sou Ana Carolina, do sétimo período de farmácia, a minha dúvida, aliás, vem a dúvida, eu queria saber do senhor se tem algum direcionamento de pós-graduação relacionada à área de farmácia industrial, e eu queria saber o quão importante é um curso de idiomas para ingressar nessa área. Então, assim, tem duas, tem três coisas que ajudam muito você a ingressar numa área meio inovadora como a nossa. Uma. Conhecer mais do processo. Então, como é que você conhece mais desse processo? Ou fazer uma pós-graduação, ou um estágio tremido, você sair daí, formado, ou recém-formado, ou quase formado, e estagiar numa indústria para conhecer aquele ramo melhor. Existem empresas e escolas e faculdades particulares e públicas, federais, que ofertam especializações e mestrado na área industrial, controle de qualidade, desenvolvimento de produtos. E as outras duas coisas que ajudam muito a ingressar no ramo é conhecer um pouco, pelo menos da língua inglesa. Quando eu falo um pouco, não é aquele inglês fluente, mas é aquela capacidade de pegar um texto e conseguir ler. Com o dicionário, professor, pode? Pode. Com o tradutor lá no celular? Pode. Mas é não ter aquele medo, né? Você dá um artigo na aula, ai, meu Deus, o professor tem um artigo em inglês. Gente, hoje... Nossa, até para ler o texto no celular aqui, no computador, tem programa que lê para você e fala de voz. Então, assim, nós temos recursos. Ajuda muito ter essa língua inglesa e ajuda muito um pouco de conhecimento informático. Como assim, professor? Vou ter que desenhar uma embalagem no Corel Draw? Não. Mas, assim, habilidade para usar uma planilha, fazer uma fórmula de planilha, uma apresentação. Por exemplo, vou dar um exemplo de casa, né? Eu tenho um filho de engenheiro. Aí, agora, está trabalhando em casa. Aí, vamos falar que duas vezes por semana tem uma reunião. aí, a reunião, você tem que fazer uma apresentação. Você tem que contar para o gestor e para a turma que está lá no Meet o que você fez naquela semana, que bode que você pegou, que pepino que você descascou e que abacaxi que você fez. E aí, você mostra aqui na apresentação. Então, o que eles querem ver? Um relatório. Me dá um relatório. O que você fez? Aí, eu peguei um problema tal, da empresa tal, que deu um problema assim e fiz uma proposta. E a proposta resolveu. E o chefe lá da empresa gostou da ideia. É isso aí. Então, é ter um pouco dessa informação, usar um pouco dessas mídias, aprender a postar lá um vídeo no YouTube, fazer uma apresentação, sabe? Um slide um pouco melhor, usar planilhas de Excel, saber usar os recursos do texto lá do Wordzinho, conhecer mais um pouco de outros programas que podem ajudar. É um pouco de informática. Não é aquela pessoa que tem medo. Aí, meu Deus, agora eu vou usar o computador. Não. Isso a gente aprende fazendo. Não sei fazer? Tutorial. Vai na internet e fala como usar o Excel. Aí, faço o primeiro treinamento. Como inserir a fórmula. Aí, vou aprendendo. Aí, por exemplo, você chega no emprego, o cara fala assim, ó, você vai ter que pegar os resultados das análises da água aí e fazer uma média para mim. Agora, vou pegar o computador. Meu Deus, como é que faz a média do computador? Rubagem, gente. Lança no Excel e manda ele calcular. Aliás, você já põe lá embaixo, vai digitando o resultado e sai média. Eu boto as notas dos meus alunos e o Excel fala para mim quantos estão para baixo da média e quantos estão para cima. e me listo até quem são eles. Quais são as alunas que eu vou ter que dar uma outra questão na outra prova para ver se elas me recuperam esse conteúdo porque está ruim. Aí, isso eu consigo fazer. A gente consegue fazer isso. Você aprende. Nasceu aprendendo. Mamãe me ensinou usar a colher para comer. Eu não sabia fazer nada. Aprendemos. Então, gente, não precisa ter medo. As empresas, elas perguntam se eu tenho essa habilidade. E quanto que ela é? Se ela é intermediária, se ela é meio mais ou menos. Posso fazer um curso, professor? Pode. Valido como ACC. Vai lá depois para professores de ACC. E aqui, ó. Certificado do curso de ACC que eu fiz de Excel. Voltado para formar, fazer as fórmulas aqui. Então, ajuda muito. Informática, um pouco de inglês. E, se eu gosto, porque eu quero análise, conhecer as análises. Se eu quero microbiologia, conhecer as técnicas que usam lá. Se eu quero produção, conhecer a produção. Ajuda a fazer um estágio? Lógico. Muito. É muito comum, às vezes, o aluno vai fazer um estágio numa farmácia, uma população, ou numa indústria cosmética, que tem uma, que tem uma, novinha, novinha. Aí, vira para mim e fala assim, nossa, a farmacêutica, ela mandou fazer um pop. Eu tenho que lavar os tanques da indústria e ela quer um pop para lavar. Nossa, agora eu estou grito. Falei, menina, você não sabe fazer um pop. Como é que lava o tanque? Pesquisa, pergunta, faz uma rede de contato. Quem sabe na sua rede de contato tem alguém da área da indústria? E aí você pergunta, ajuda, mostra o seu, propõe. O que você não pode fazer é querer pronto. Não é? querer pronto é complicado. Se você acostumar a querer tudo pronto, você não vai atingir. Então, ajuda muito as triunfas, Obrigada. Espanhol, ajuda? Ajuda. Tem algumas indústrias brasileiras. Vou fazer propaganda. O Teuto, por exemplo, vende muito para o país latino-americano. Teuto brasileiro. Então, ele produz um monte de medicamento para um bala espanhol. Tem bula e tal, porque os países da nossa América tem pouca indústria. E o Brasil ganha esse dinheiro, leva esses genéricos muito falados. Então, ajuda também o espanhol. Obrigada, professor. Carlos, eu ia te falar o seguinte, que nessa palestra, às vezes, a gente fala assim, conseguiu mostrar a ponta do SBR. Mas, na realidade, com a palestra que você deu hoje, você mostrou um pouco, muito mais do que a ponta do iceberg. Então, eu acho que eles conseguiram, pelo menos assim, ter uma visão bem que distante, né, de qual é a amplitude desse leque. A gente sabe quanto mais procurar no leque, mais ele vai ficar amplo. Mas, eu creio assim, que quem assistiu de ponta a ponta pode aproveitar, assim, a variedade que se a gente fosse pontuar as atuações do farmacêutico dentro da indústria, colocando em classificação brasileira de ocupações, né, em CBOs, nas subclassificações, a gente atingiria muito mais do que o conselho fala para a gente com o número de atuações. Então, assim, mostra que a gente também fala na sala, os outros professores presentes aqui falam na sala, da importância de se pensar no curso como um todo. Eu acho que você conseguiu passar isso para os nossos alunos de pisar aqui, estar no primeiro período de farmácia, já se vislumbrar farmacêutico e a partir daí construir a sua carreira no dia a dia, né, e não na colação de grau, porque não existe uma mágica ali em que a pessoa agora se transforma em farmacêutico. Eu brinco muito e falo assim, às vezes o aluno espera que na colação de grau, alguém, agora não é nem mais CD, alguém vai inserir nele um pendrive e vai transferir tudo e agora ele virou farmacêutico. Não, ele começa, né, eu pego, às vezes, eu não dou aula para começo de curso, mas de vez em quando eu pego uma aula prática de orgânica, aí eu ensino ele a fazer uma extração lá com decantação, né, numa aula, na outra eu falo assim, agora nós vamos brincar de farmacêutico, eu trago uma planta, eu vou lá fora, lá no campo de noite, cato uma planta, eu falei, agora nós vamos extrair os pigmentos dessa planta. Você acredita que essa folha tem pigmento amarelo? Ah não, professor, ela é verde, então vou fazer agora, tá vendo? Isso é ser farmacêutico, você tá pegando uma planta e tá aplicando, você acabou de aprender orgânica, que é orgânica, extração, bipartição, solvente polar e apolar, agora nós vamos aplicar isso lá na farmacinosia. Dá cedo? Não. Quando a gente recebe uma comissão do MEC, né, eu já recebi todas aqui de Valadares, lá de Teofotone, de Caratinga, aí eles sempre falam, professores, vocês precisam começar a criar consciência nos meninos de que a profissão tá mais cedo, né, ou seja, vão traduzir essas palavras, vão profissionalizar os meninos mais cedo, né, eles vão fazer atendimento a paciente, pegam os calouros, segundo período, vão lá pro posto, vão fazer triagem glicêmica, ah, ele não entende ainda diabetes mellitus, diabetes incêndio, tipo um, tipo dois, é, mas já tá começando a ver a importância disso. Aí lá na prova, né, você dá uma questão de fisiologia e fala, né, conforme aquele projeto que nós fizemos no posto, no bairro tal, achamos tantos porcentos diabéticos, então você vai começando a linkar, né, o que que é que aquela prática que eu fiz lá no posto tem a ver com a fisiologia, com a doença, então a gente tem que fazer isso na formação pra vislumbrar onde que eu vou parar, né, então a gente aprende a preparar soluções e a titular lá no primeiro período, segundo período, terceiro, e lá no laboratório de análise de água e no controle de qualidade da indústria farmacêutica alimentícia, eu vou fazer isso tudo de novo. Só que agora é aplicável, né, é uma coisa assim, é pra ganhar dinheiro, é pra valer uma análise, um resultado, né, a pessoa gosta mais da área de biologia, nós temos algumas indústrias que trabalham com produtos biológicos, fazem vacinas, né, eu tive esse prazer, trabalhar com vacinas bacterianas pra gado, vacinas pra raiva de gado, vacina antiafitosa, nada a ver com a minha formação de farmacêutica, mas é um produto biológico, cresce, né, na fitosa, você cresce uma célula, deixa crescer em meio de cultura líquido, aí depois você vai, solta vírus nela, aí o vírus vai lá e entromaliza células, conhecimento de microbiologia puro, depois, centrifuga isso, conhecimento de tecnologia, faz um veículo, tecnologia farmacotécnica, produz um produto estéreo, né, esteriliza quimicamente, invasa, tudo tecnologia, tudo a ver com a minha área, por que não, né, então às vezes a gente imagina, pensa assim, nossa, naquelas habilidades do conselho lá, fala que o farmacêutico pode trabalhar na área veterinária, né, e é realmente o conhecimento que nós temos, nós não conhecemos bem a doença que o ovinho tem, que o cão tem, mas posso aprender, agora eu sei fazer o medicamento, como qualquer farmacêutico saberia, do mesmo jeito, só vai mudar para quem vai receber o medicamento, quem é? É nesse naipa aí que a gente tem que pensar, como aluno, e aí queridos alunos, né, os que já estão aí ainda, com paciência nos ouvindo, não tira isso da cabeça, você está construindo a sua formação, primeiro, segundo, terceiro, quarto, sétimo, oitavo, nono, quando chega no nono, sabe o que você vai fazer? Abrir uma champanhe, agora você está formado, cair no mercado, aquele sonho que eu tenho, né, por que você entrou no curso? Eu quero realizar dois sonhões, um, eu quero formar, né, dois, eu quero adquirir umas coisas na vida, ter uma vida profissional, financeira, independente, que eu tenho um sonho na vida, eu tenho umas coisas que eu quero ter, então a profissão vai ser o caminho para eu chegar lá, e aí eu preciso fazer duas coisas, eu preciso alcançar o topo dela, eu não quero ganhar mal, eu quero ganhar melhor, só que quem, posso até ter gente que ganha bem, e é profissionalmente ruim, essa grande maioria, hoje em dia, as empresas são espertas, elas sondam, elas não ficam com quem não, 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 não oferta o que elas procuram, elas vão botando em escanteio, daqui a pouco convida para ir embora e fala, olha, você não atendeu o nosso perfil, né, e a gente tem que ser muito esperto e psicólogo suficiente para descobrir esse perfil, vai estudando a empresa, vai percebendo o que ela espera de você, né, o que que ela, o que que ela te contratou? É só para botar na vaga? Não, só tem umas expectativas que talvez ela não tinha no outro, ou perdeu o outro que tinha, e agora quer conquistar, né, então acabou aquela história de bota no emprego para ter a vaga, né, as empresas elas querem mais um pouco, e essa história do ganhar é proporcional a esse, esse cumprimento de eficiência, né, então é aquela pessoa que faz a diferença, lembra de novo, você tem que fazer essa diferença, todo dia, ah, às vezes eu não consigo, todo dia, né, botar uma flor diferente no cabelo, mas, todo dia eu, de vez em quando, eu sofrendo, eu mudo alguma coisa, eu trago uma proposta, eu falo, nossa, vocês dão muita volta para fazer isso, vão fazer assim, pronto, resolve, aí vai lá e reporta, então, por exemplo, quando alguém, isso é empresa pequena, né, quando alguém, o patrão, vem, nossa, está difícil, né, estou gastando muito, a rentabilidade está baixa, aí você tem que contar para ele, olha, patrão, o dia que eu cheguei aqui, isso aqui gastava tanto, e agora, a gente economiza tanto, a gente não deixou de fazer um monte de coisas que eram mais caras, mais onerosas, isso tem valor, gente, vale dinheiro e reconhecimento, né, então, a gente tem que ser esse tipo de profissional, tem que surpreender, tem que atender as expectativas, tem que estar presente, pronto, engajado, né, chamou, estamos aqui, tem problemas, vamos resolver, não sei ainda, nem qual que é saída, mas vou tentar, né, e esse tentar, queridos, é muito importante a rede de contato que você tem, ah, eu conheço, né, o fulano do tal, que é diretor da indústria tal, é meu amigo, eu tenho um telefone dele aqui, eu tenho um zap, eu vou conversar com ele, vou dizer que ele vai me dar o pulo do gato, ele pode me ajudar, não é, uma vez eu recebi um cara, que era da água de cheiro, e eu tinha uma máquina, que rotulava uns frasquinhos pequenos, aí ele veio conhecer a máquina, falou, e a minha indústria era farmacêutica, eu trabalhava na área, ele falou, não, é que eu tenho agora uns frascos de perfumes menores, minha máquina grandona não consegue rotular, e você tem uma pequenininha, aí eu conversei com o seu gerente, o seu gerente me mandou aqui, aí eu quero que você me mostre como é que usa a máquina, como é que funciona, o que ela tem de vantagem e tal, e o cara era o diretor da água de cheiro, aí eu conversei com ele, eu gosto muito dessa área e tal, aí ele me deu uns toques, e tal, e tal, e eu fiz um ponto que está querendo supervisor, se você quiser migrar para a área cosmética, você cria uma rede de contatos, não fiz isso, não saí da indústria não, mas de certa forma fiz, um contato com ele e tal, e a gente tem que ser assim, pronto para se aproveitar, atuar, eu sei que a gente tem hora, mas nós temos que criar essa capacidade, e isso querido, a gente constrói quanto vai vivendo, não vem pronto, não vem pacote, não acha para comprar, não existe curso para resolver, existe curso para te capacitar para resolver, por exemplo, existem cursos que te ensinam como lidar, com a equipe, como lidar com as pessoas, obrigado aí pelo capricho, como relacionar com as pessoas, como lidar com aquela pessoa crica, difícil, fofoqueira, que não engaja, como engajar pessoas, existe curso tudo para isso, de graça, pago, internet, empresa de longe, distância, presencial, as vezes eu gosto de gerenciamento, eu fico olhando muito meus alunos, eu quero fazer um curso de gerenciamento, e trabalhar na minha drogaria, na minha rede de drogaria, as fábricas também tem gerenciamento, você pode também usar esse curso, para poder gerenciar pessoas, na empresa, e aí, as coisas também se ajustam lá, a vantagem que eu geralmente conto, com os alunos, é que essa área industrial, ela remunera mal, não, ela remunera bem, comparativamente, com as outras, a primeira entrega, as primeiras instâncias, elas remuneram melhor, dá uma certa, um certo conforto profissional, para pessoas, ela forma, vai trabalhar, indústria, e aí, ela consegue sobreviver, com esse emprego, tranquilamente, oito horas de trabalho por dia, cinco dias por semana, algumas indústrias viram noite, aí, eles montam, escalas, tem o supervisor da noite, geralmente, a área de injetávica faz isso, monta escalas de horário, aí, tem dia de trabalho de noite, aí, ele ganha aquele edição ao noturno, tem toda a segurança, e tem o supervisor que trabalha de dia, tem que trabalha com bebidas também, a área de laticínio, né, o supervisor de grande, o dia, de noite, tem gente que trabalha de dia, tem gente que trabalha à noite, aí, a noite é um pouco mais complicado, né, porque a hora é reduzida, essas 50 minutos por hora, e tem um adicional, depois das 10 horas, e puxado, tem gente que gosta, do horário. perguntas aí, mas, não sei se eu consegui responder todas as perguntas, que eram muitas, né, durante a apresentação, às vezes, não passei a compreensão da leitura, mas, enfim, eu espero que possa ter aberto os olhos de vocês, um pouco mais complicado, né, uma coisa que eu também estou a profissão há muitos anos, que eu sempre digo, é uma profissão que me atormenta, às vezes, eu formo na profissão, e não vislumbo o horizonte, o que é esse vislumbo o horizonte? Se você está estudando, está fazendo a faculdade, está pagando por ela, ganhando a bolsa, você tem um custo, você tem três custos aí, primeiro, você vai passar 4 anos e meio na sua vida, você vai enderecer uns 4 anos e meio estudando, dois, você está gastando dinheiro, se você não está pagando ganhar uma bolsa, para um, né, o governo está pagando por você, então, diretamente, nossos importes estão aí. Terceiro, você está perdendo um pouco de tempo, né, você podia estar fazendo outras coisas de noite, e tal, passeando, conversando, vendo filme, você está estudando, então, você está gastando um pouco de tempo da sua vida, aí, quando você gasta esse tempo, esse dinheiro, esse empurro, você espera alguma coisa, você espera ganhar alguma coisa, na vida, infelizmente, as coisas são meio que na troca, parece doido, mas é, você espera ganhar alguma coisa com isso, aí a pessoa forma, ela continua no mesmo cantinho, no mesmo lugar, né, e às vezes ela não vislumbra explorar a profissão, ela pensa assim, não, professor, eu vou ter que mudar da minha cidade, largar a minha casinha, né, então, a gente precisa botar na balança o que é melhor, mas a preocupação que eu tenho é que, às vezes, a profissão nova não faz a pessoa olhar por cima do monte, ele tem que olhar, que agora ele tem uma habilidade, um monte de habilidade, e essas habilidades vão fazer ele subir no morro e olhar por cima do morro para ver o que tem lá fora, e falar, nossa, eu posso ir para outro ramo, eu posso mudar para um ramo que paga melhor, e sabe o que é o pior? Que valoriza mais, às vezes, a gente não trabalha só por dinheiro, eu preciso ser reconhecido, as pessoas precisam ver em mim e falar assim, puxa vida, profissional, né, hoje eu estava discutindo com a colega de trabalho, ela falando da coordenadora dela, eu falei assim, aqui, deixa eu te falar uma coisa, essa coordenadora sua é profissional, quando ela fala que você vai ter que fazer, esquece, você vai ter que cumprir, ela vai te cobrar, porque ela gosta, tudo no papel limpo, sem desmanchar de borracha, né, então, é assim, é o perfil da pessoa, a gente reconhece, ela olha o comportamento dela e fala, puxa vida, então a gente precisa desse reconhecimento, não é bajulação, é reconhecer, ali vai uma farmacêutica, nossa, que pessoa, né, humanamente, profissionalmente, a gente quer esse reconhecimento, e às vezes as pessoas não vislumbram isso, elas formam, continuam naquela atividade, e ela não vislumbra que ela pode fazer agora um monte de coisas, né, ela pode ganhar melhor, ela pode melhorar a qualidade de vida, ela pode ser mais bem reconhecida, todo mundo quer reconhecer, não é bajulação, ó, que linda, maravilhosa, não isso, né, é conhecer que a pessoa é competente, né, como a gente chama hoje, né, é empoderada, o que ela pega para fazer, faz, né, os chefes não precisam nem cobrar, fica pronto, né, pode confiar que sai, pode demorar, pode ser rápido, pode sair, confiança, então, às vezes a gente vê que as pessoas não vislumbram isso, né, elas não, não olham por cima do morro para ver, nossa, eu posso agora crescer, voar, a profissão me deu algumas asas, mostrou com o dedo, apontou saídas, apontou horizontes, agora eu posso olhar por eles, né, e ganhar esse céu, crescer na profissão, eu não abordei muito, mas assim, às vezes você pode produzir coisas, você pode começar com a fábrica, domes sanitários, saneantes, cosméticos, xampu, todas as brasileiras, por que que o Brasil tem tanta indústria com cosméticos, 2400? Porque as pessoas se empreenderam, tem as multinacionais, né, mas nós temos a maioria nacional dessas multinacionais, desses 2400, deve ter umas, se tiver 200 multinacionais, o resto é tudo brasileiro, né, então isso mostrou que o brasileiro nessa área cosmética empreendeu muito, e isso está fazendo um destaque, né, o Brasil está passando de quarto para terceiro produtor de cosméticos no mundo, só está perdendo para a China, nos Estados Unidos, e até para o Japão daquele tamanho, né, mas isso mostra que o brasileiro está empreendendo muito nessa área cosmética, por que não o farmacêutico? Cria uma forma, né, nova, e vai produzir, e a vantagem é que você pode fazer isso numa cidade pequena, menor, que tem acesso a material, a matéria-prima, mão de obra, e pronto, e daí vender, né, você não precisa nem de mudar, né, e aí, a área cosmética tem essa vantagem, você pode, às vezes, ficar no local menor, mais restrito, mas atender demanda de mercado local e regional, e expandir, daqui a pouco ganha o Estado, ganha o Brasil, e isso, muitas indústrias chegaram a isso, né, Pessoal, mais alguém tem algum questionamento a fazer para o professor? Está todo mundo caladinho aí, né? Deu certo, aí deu para você ver alguma coisa? Eu estou gravando, depois eu disponibilizo o vídeo, se quiser ver. Ótimo. Está gravado, o bom do meeting é isso, gravado. Ô, professor, novamente, nós vamos agradecer a sua disponibilidade, eu agradeço também ao professor Adriano, né, por ter intermediado aí para favorecer essa palestra e essa transmissão de conteúdo para a gente, que foi excelente, agradeço aos alunos pela participação, ainda estão restando poucos alunos aqui, porque alguns tinham aula agora no seu horário, mas agradeço quem ainda continuou presente aqui, nos ouvindo e participando, mais uma vez, muito obrigada, e eu espero um dia poder recebê-la aqui na faculdade, como eu já havia falado. Quem sabe, né, não, com certeza, quando houver oportunidade, né, o Covid deixar a gente em paz. Se Deus quiser, se vai passar, né, a gente abre oportunidade, né, com certeza. Agradecer vocês aí por ouvir, por participar, é importante quando a gente se abre para ouvir outras pessoas que é da nossa área também, mas que conhece outras coisas que nós não fizemos. Eu fui farmacêutico de drogaria, mas confesso para vocês que a minha paixão é a indústria, eu amo indústria, produzir tanto que no meu ambiente de trabalho de professor, vocês viram que a minha vida é produzir, fabricar. O negócio é transformar o laboratório da faculdade numa fabriquinha, é tipo isso aí mesmo, né? E a gente, é importante ter tempo, parar um pouco para ouvir, para compartilhar, para poder entender um pouco, e abrir, a gente como aluno às vezes precisa de conhecer outros. Sim. Professor Adriano, está tudo tranquilo? Cadê o Adriano? Cadê o Adriano? O Adriano? Então, fica ele aqui. Adriano, até já. Tô não. Agarrou aqui, está tranquilo. Pessoal, gostaram? Eu espero, assim, que realmente fique uma palestra marcada para a vida de vocês, né? E é isso, que a nossa profissão possa crescer cada vez mais e que a gente possa alcançar, né, locais cada vez, voos cada vez mais altos, e vocês têm tudo, têm o potencial todo para fazer isso, né, ter o diferencial. O Carlos estava falando aí da parte de análise de água, vocês têm um estágio dentro da indústria de análise de água, né, que tem a água mineral aqui, né, do grupo, da faculdade, então, assim, tudo que vocês têm para poder desenvolver dentro da área industrial, é claro que aqui é o início e depois a partir daí vocês podem, né, voar muito alto, né, a gente, eu quero também agradecer ao meu amigo Carlos, né, falar que esperamos vê-lo aqui, a Bruna já falou e a recíproca é verdadeira, a gente tem muita admiração pelo trabalho do Carlos e a gente já conhece, tanto eu como o Bruna, né, é de convívio, então, assim, é uma pessoa que é bom da gente ter na nossa network, né, essa rede de relacionamento, essa network, ela, é ela que faz a diferença dentro da sua profissão, do seu reconhecimento, e é isso aí. Pessoal, um abração, Carlos, muito obrigado. Eu espero ter. E aí eu vou, essa aula está gravada e depois eu disponibilizo ela no YouTube, eu boto no meu canal, e lá vai ter, né, se vocês vasculharam o canal, vocês vão ver até aulas lá na área de tecnologia, se vocês quiserem. Tranquilo, manda o link que nós vamos divulgar aí para todo mundo. Com certeza. É muita coisa lá, fitoterapia, farmacotec, é de tudo lá. Fica com Deus. Fica com Deus. Obrigada, professor, boa noite. Fica com Deus. Ó, muito obrigada. Valeu. Tchau. Tchau. Vamos sair, vamos parar a gravação aqui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.